Salve, galera! Boa noite! Muita gente por aí já. Como faz para ser engravidado por esses podcasts? Olha aí, João. Cara, aqui em casa com a Nayara vem dando muito certo. Com os fãs do podcast, eu venho tentando e não venho conseguindo. Já estou desvindo, esperando a transmissão. Eu também. Comendo meu Danone com aveia, que é um negócio ultra saudável. Cara, pior que tipo, eu adoro aveia, eu adoro chia, eu adoro linhaça. Eu basicamente como alpiste com tudo, cara. Eu adoro colocar essa porra toda no negócio. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. João, eles não dizem o que mostrariam o peitoral. Isso é a surpresa do sábado à noite. Eu estava malhando, porque hoje é um dia especial. Estou com o João Carvalho. E você não pode vir encontrar o João sem dar uma malhadinha antes, que é para dar aquele... Né? Depois de acabar o Danone, tem aqui um ovozinho cozido, que é uma proteínazinha na base de albumina. Acho muito justo. Você vai ter uma batatinha doce também para ir mantendo o catabolismo? Mais tarde, porque hoje eu vou dormir muito tarde. Eu vou estudar Fanon. Estou relendo as comunidades da Terra. Ah, por falar em estudar Fanon, depois a gente tem que ter uma conversa sobre Fanon. Não sei se vai caber agora, se vai caber no Ao Vivo. Mas a gente tem que ter uma conversa sobre o Fanon, porque... Quer ver? Inclusive... Deixa eu ver um negócio aqui. É porque, tipo assim, cara, tem uma edição em português, mas é em português de Portugal. Que é o Por Lá Revolução Algerienne. Por uma revolução africana, que eu acho que eles colocaram. Eu não li esse livro ainda. É isso que eu ia... Eu tinha certeza absoluta que você falou isso pelas críticas que você fez. Quando você me mandou o áudio, eu falei assim, porra, talvez o Jones não tenha lido Por Uma Revolução. Porque lá, cara, tem as tretas dele com o PCF. Tem as tretas da FLN com o PCF. Sacou? E aí, é uns artigos que eu acho que ia ser interessante se eu ler. E são a coletânea de artigos, cara. Quem compilou ele, inclusive, se eu não me engano, foi a segunda mulher dele, depois dele morto. Eu vou comprar esse livro. Quando eu vi que eu estou na bibliografia, eu dei uma sacada na escândalo virtual. Não está no preço absurdo, não. Dá para comprar. Deixa eu te falar. Se você quiser em PDF, eu faço cair do caminhão aí no teu WhatsApp daqui a pouco, tá? Opa! Mas vamos começar aqui, que já tem uma galera do caralho online. E aí, primeiro eu vou apresentar o camarada João. Não precisa de apresentação, né? João é uma figura ontológica do comunismo brasileiro, que todo mundo conhece. Mas aí, salve, galera. Boa noite. Como vocês sabem, no mundo é o Jones. Estamos aqui na primeiro debate ao vivo do nosso canal. Semana passada, a gente tentou um debate sobre a Venezuela, mas não deu certo. Deu totalmente errado. Só que aí, a gente marcou agora com a pessoa que não fura, que é João Carvalho. E deu certo. Hoje, a gente vai debater um pouco a China contemporânea. Como vocês viram, há pouco tempo atrás, eu lancei um vídeo do meu canal mitos sobre os homens. Algumas lendas, né? De que a China tinha aderido ao neoliberalismo. Que a China, todo mundo está em situação de trabalho escravo. Que não existem direitos trabalhistas. E que na China não existe mais planificação econômica. Que o mercado tomou conta de tudo e por aí vai. E, desculpa, e João, ele viajou à China. Passou vários e vários dias lá. Trocou a ideia até com o Mao Tse Tung e chegou lá. Mandou um oi pro camarada mal. Cara, eu deixei uma flor no mausoléu, cara. É, pronto. Olha aí. E aí, João vai começar primeiro relatando um pouco da viagem dele, né? O que ele viu na China, como é que são as pessoas, como é que é a economia, as investimentas, o ar, dá para respirar ou não dá para respirar, porque dizem que a China é o lugar mais poluído do mundo e por aí vai. E aí, depois, a gente vai entrar mais num debate mais teórico sobre essa formulação do Partido Economista Chinês e uma transição para a transição socialista. A ideia de um socialismo com características chinesas, a China é ou não é uma experiência de transição socialista. quem viu meu vídeo sabe que eu nem afirmo, nem desconfirmo que a China é uma experiência de transição socialista. Para mim, essa é uma questão que não está fechada, mas é muito claro, muito claro para mim que a China não é uma experiência de desenvolvimento capitalista. Esse desenvolvimento da China nos últimos 30 anos não dá para você colocar na conta do mercado, do capitalismo, do capital estrangeiro, qualquer coisa desse. Antes de passar a palavra para o João, dois avisos básicos. É como vocês sabem, um canal que inclusive está chegando a 25 mil inscritos, falta só 100, capaz de quando acabar essa live a gente já está com uns 25 mil inscritos. Ele agora vai ter conteúdo semanal, então é um vídeo por semana. Então eu estou fazendo um esforço grande para tentar manter o canal agora com uma média, com uma frequência de vídeos cada vez mais intensa. Já vou gravar vídeo semana que vem, já tem um vídeo novo saindo na quinta-feira com o tema O que é poder popular? E a gente tem um mecanismo de financiamento que é o Apoia-se. E aí você pode a partir de R$ 2,00, então todo mundo que quiser e puder ajudar a manter e melhorar o canal a partir de R$ 2,00 no Apoia-se é muito importante porque como diria o Humberto Matos do Céu da Matrix, não existe nada mais socialista do que ajudar a manter os intelectuais adorando para a classe trabalhadora a produzir. Já que a burguesia não quer financiar a gente graças a Deus, deixa a gente no Tabata Amaral e a gente é nós por nós. Segundo aspecto, segundo recadinho, ontem foi fechado a capa do primeiro volume da coleção Quebrando as Correntes. A capa ficou foda, João. Foda. Arrumaram uma foto de Thomas Sankara colocada na capa com sombreado de um mapa da África com as cores. Assim, meu irmão, a capa ficou linda, a gente vai lançar o livro em pré-venda final do mês que vem em julho na Flipay venceu o lançamento oficial do primeiro volume do Quebrando as Correntes uma ontologia do pensamento revolucionário marxista em África. Um debate sobre a revolução colonial em África e a participação fundamental do marxismo com textos de Frantz Fanon, Amilcar Cabral, Agostinho Neto, Samora Marshall, Krohnyn e Kruman e por aí vai. E um prefácio modesta à parte muito foda desse jovem historiador que nos fala. Eu escrevi ele estilo João Carvalho falando, ficou com 40 páginas. Então, é uma contextualização histórica fuderosa da participação fundamental do marxismo na luta antirracista e anticolonial. Então, sai, pré-venda mês que vem de toda a economia literária e aí já dá feito. A live ficará salva, fiquem tranquilos. A live ficará salva, dá para ver amanhã, dá para ver depois, dá para ver com o seu companheiro e sua companheira transando mais tarde, você está com um relacionamento aí bem baixa, que é dar uma apimentada nesse relacionamento, transe ouvindo Jones e João, tudo vai ficar melhor. E aí, passando a palavra para o grande, o gigante, em todos os sentidos, no sentido humano, político e também de tamanho, camarada João Carvalho. Palavras que tu vai. Então, Jones, primeiro, cara, te agradecer pela oportunidade de estar aqui, agradecer a todas as pessoas que estão aqui no sábado à noite, evitando o coito sexo para estar aqui com a gente ou praticando o coito sexo enquanto está aqui com a gente, fica a dica que você deixou aí. E quero salientar a importância do apoio-se, cara. A verdade é que o que você falou é perfeito, nós não temos a Fundação Lehman por trás da gente, ainda bem, a gente deixa isso para quem tenta fingir que é a esquerda num partido que tenta fingir que é a esquerda e é uma honra incomensurável para mim estar aqui e eu fico muito feliz de estar aqui e de falar. Antecipando o final da nossa discussão, eu provavelmente vou ir um pouco mais longe do que o Jones vai e eu vou afirmar com todas as letras e mais ainda com o texto do próximo 19º Congresso do Partido Comunista da China que a China é sim uma experiência socialista. Do socialismo à moda chinesa, mas sim uma experiência socialista. Então, começando, por que a gente está tendo esse momento aqui? A gente está tendo esse momento aqui porque eu acabo de passar 15 dias na China. Eu fui para a China a trabalho, para quem não sabe, eu sou concursado do Ministério de Relações Exteriores do Brasil e a gente foi para basicamente fazer dois eventos. Um primeiro evento a visita do vice-presidente da República, Menino Mourão, e um segundo evento a COSBAN. A COSBAN, para quem não sabe, já está na quinta edição dela, é o diálogo de alto nível Brasil e China que acontece uma vez por ano, normalmente, uma vez na China, uma vez no Brasil. ano passado foi em Brasília, este ano foi em Pequim. A COSBAN é um fórum multilateral que envolve 22 ministérios brasileiros hoje em dia, basicamente envolve todo o Executivo Federal, da mesma forma que envolve também todo o Executivo e a estrutura ministerial chinesa num diálogo de alto nível. Qual que é a ideia? A ideia é fomentar parcerias, fazer protocolos, fomentar a parte econômica, enfim, vai um grupo de cento e poucas pessoas daqui do Brasil, tem um grupo gigantesco também que participa pelo lado chinês e isso é uma coisa que acontece ao longo de vários e vários meses, ao longo do ano e no final, quando você tem esse encontro, você tem a formulação desses protocolos e parcerias continuando esse diálogo que é constante e permanente. Desnecessário é dizer, todo mundo acompanhou na mídia os ataques do presidente Bolsonaro, a relação bilateral entre o Brasil e China e a China como um todo, muito parte também dessa ótica lacaia, porque assim, é o Poodle que late para proteger a mansão de seu senhor enquanto dorme no jardim, mas a verdade é que o pragmatismo nas relações internacionais fala mais alto e a China é o nosso maior parceiro comercial e a parceria comercial com a China não é apenas importantíssima para o Brasil, é igualmente tão importante para a China, tanto que a China como sempre extremamente pragmática, muitas vezes mais pragmática do que nós gostaríamos que fosse, críticas que nós temos aí ao modelo chinês, que muitas vezes a solidariedade internacional da China ficou a dever no passado e continua a ficar a dever, apesar de em suas relações econômicas e materiais com os países em desenvolvimento, a China promover parcerias muito diferenciadas daquelas que o capital costuma promover, que os países centrais do capitalismo costumam promover. As pessoas muitas vezes se esquecem que as parcerias com a China envolvem de fato transferência de tecnologia de ponta e não transferência de tecnologia de segundo, terceira e quarta geração para trás, como acontece com boa parte dos países do centro capitalista quando eles se organizam com a periferia, onde eles transferem aquilo que ficou para trás exatamente para não permitir que haja um desenvolvimento autóctone daqueles países periféricos. para citar um economista liberal sul-coreano é a ideia do chutando a escada que os países do centro capitalista fazem e desde sempre fizeram, porque é o famoso meritocracia no cu dos outros, é refresco, o liberalismo é muito bom da porta de casa para fora, o protecionismo interno sempre foi a base do crescimento e do fomento dessas economias centrais e se as coisas são tão bonitas na Suíça é porque elas não são tão bonitas assim em Burkina, então isso é uma coisa que as parcerias com a China costumam ser bastante diferentes. Para citar um único exemplo, antes de eu falar um pouco mais da minha viagem, eu quero falar da tecnologia de 5G, onde hoje em dia o único país sul-americano que tem uma parceria direta com a China é a Bolívia e a Bolívia tomará frente do desenvolvimento da tecnologia de 5G na América do Sul porque se deu ao trabalho de fazer um acordo direto com a China. Lembrando que a Huawei que vem sendo atacada assim como as empresas japonesas foram atacadas na década de 80 anunciou que dentro de um mês terá o seu próprio sistema operacional. Eu estive na China e eu usei na China o WeChat o tempo todo, eu inclusive mantenho o meu WeChat eu já tinha o WeChat antes para manter contato com alguns camaradas que estavam na China e tudo que eu posso falar do WeChat é que ele põe o WhatsApp no bolso no bolso as pessoas hoje em dia na China elas não andam com carteira e com dinheiro na rua elas pagam as suas contas por QR Code elas se alimentam na rua por QR Code bem, vamos lá vamos começar a falar um pouco da minha visita para a China eu estive na China eu estive em Pequim eu não saí da região da Grande Pequim mas eu estive em toda a região da Grande Pequim Pequim é uma cidade gigantesca Pequim é uma cidade de 22 milhões de habitantes 22 milhões de habitantes em Pequim se a gente for pensar toda a região da Grande Pequim você vai em Daxin você vai em toda aquela região ali ela é ainda maior toda esta região da China assim bem como a China inteira é um grande e aberto canteiro de obras eu cometi um erro terrível de não ter separado as minhas fotos eu estou com um milhão de fotos aqui eu vou tentar ir achando elas no meu celular porque me faltam portas USB no meu computador velho para descarregar as imagens no meu celular ao mesmo tempo que eu vou fazendo aqui então eu vou tentando achar elas aqui para poder mostrar para vocês algumas coisas mas a verdade é que a China como um todo ela é um imenso canteiro de obras por que ela é um imenso canteiro de obras porque a China que é um país sério tem uma coisa que chama planejamento planejamento estratégico só é planejamento estratégico se ele for planejamento de curto de médio e de longo prazo a China tem os três planejamentos muito bem estruturados o que isso significa dizer? isso significa dizer que a China não se prepara hoje para o crescimento que acontece hoje a China não improvisa o seu crescimento a China não espera ter um problema de grid elétrico para poder fazer a expansão do seu grid elétrico a China não espera a favelização completa e total das suas cidades para tentar um projeto de moradia e habitação a China vem se preparando hoje para a China a China se preparou ontem e por ontem eu digo há muito tempo atrás para a China de hoje a China se prepara hoje para a China de daqui a 5 anos daqui a 10 anos daqui a 30 anos daqui a 50 anos então os projetos estruturantes que você vê por toda a China são projetos que tem vários níveis diferentes então por exemplo nas regiões mais desenvolvidas da China vamos pegar o mapa da China como um todo vamos imaginar ele na nossa frente a gente pode literalmente cortar a China aqui no meio pegar essa costa do lado de cá mais perto ali do Japão da Coreia Norte essa é a parte onde tem o maior desenvolvimento da China porque também é a parte onde tem historicamente onde tinha já as cidades de maior presença populacional na China desde os séculos 18 quando começa o século da vergonha chinês a invasão do imperialismo do colonialismo do ocidente na China também vão ser ali onde nós vamos ter as EEs que vão ser as pontas de lança da China para o seu crescimento com o Deng Xiaoping e que também servem a uma função estratégica muito grande de tentar barrar a ponta de lança do capitalismo e do imperialismo Macau Hong Kong Coreia do Sul exatamente para contrapor a essas forças que vinham de fora uma força econômica que vinha de dentro tá nessas regiões da China a gente tem mega cidades com mega conglomerados industriais são coisas realmente gigantescas coisas que nós não estamos acostumados você vai para a China a sensação que você tem é que a China está vivendo o futuro a sensação que você tem é que você está saindo do Brasil em 2009 você está chegando em um lugar em 2050 essa é a primeira sensação que você tem quando você vai caminhar para o Pequim falando agora um pouco da parte ruim Pequim é poluído muito Pequim é absurdamente poluído os níveis de poluição de Pequim hoje são maiores ou menores do que os níveis de poluição de Pequim de 10 anos atrás são infinitamente menores desde o 18º congresso do Partido Comunista Chinês na verdade desde o 17º a China já vem investindo pesadamente nas ideias do ecossocialismo a China vem limpando o céu chinês e existe uma promessa por parte do governo chinês e até agora a única vez que eles erraram nas promessas foi quando eles cumpriram antes que eles vão limpar a poluição do céu da China e um país que está construindo um segundo sol em laboratório para ter menos problema com grid energético daqui a 70 anos já pensando na evolução das cadeias produtivas que será causada pelo 5G eu sinceramente não consigo duvidar de que eles consigam primeiro porque eles vêm de fato conseguindo vêm diminuindo consideravelmente os níveis de poluição de Pequim bem como do restante da China eu não estive no restante da China mas eu tenho colegas que trabalham em Xangai eu tenho colegas que viajam por toda a China por trabalharem localmente e eu conversei com eles ademais disso também conversei muito com as pessoas locais João, você fala mandarim? não, eu não falo mandarim meu mandarim se resume a como pedir comida nos restaurantes eu não morro de fome mas eu não falo eu não leio Confúcio então a verdade é que a gente tinha o auxílio muito prestimoso de vários tradutores que eram ou tradutores sêniors as pessoas que já eram formadas professores da Universidade de Línguas Estrangeiras de Pequim ou daqueles que estavam estudando do quarto ano da Universidade de Línguas Estrangeiras de Pequim aí vem uma coisa que eu acho que é interessante falar porque muitas vezes as pessoas perguntam como que funciona o sistema educacional chinês eu chego na China eu decido o que eu quero ser ou o governo me manda ser o que eu quero ser essa é uma parte que eu tinha um interesse provincial em saber e eu conversei diretamente com as pessoas como que funciona existe um vestibular nacional uma espécie de Enem chinês gigantesco onde as pessoas das diversas províncias da China lembrando que a China é gigantesca a China é um país de dimensões continentais com uma população de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes a China é um país que tem 56 etnias internas reconhecidas pelo governo as quais falam entre si um total de 38 línguas dentro da China apesar do mandarim ser a língua oficial e o cantonês ser a língua mais falada oficialmente na China agora dentro da estrutura étnica chinesa a gente tem que lembrar também que a gente tem 55 minorias apesar de serem 56 etnias 92% 91,4 91,5 eu não vou lembrar os dados certos do último censo são da etnia Han o que equivale a dizer que numa população de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas 1 bilhão e 200 milhões pertencem a uma mesma etnia as outras quase 100 milhões que na verdade é 1 bilhão 220 1 bilhão 230 pertencem às outras etnias e todas as outras etnias são minorias então a segunda maior etnia dentro da China ela tem 9 milhões de pessoas 9 milhões de pessoas para qualquer lugar do mundo é gente para caralho mas 9 milhões de pessoas para a China não é então elas são todas minorias mesmo apesar disso lembrando que a China desde o começo segue os princípios do Marxismo e Lenin e mais ainda segue os princípios do Congresso Internacional de Baku toda a construção da identidade chinesa se dá fortalecendo essas 56 etnias então por exemplo por Pequim você consegue ver vários pôsteres e cartazes de desenhos dessas 56 etnias são as coisas gigantescas com 56 bonequinhos diferentes para mostrar quem é o povo chinês isso é comum você ver em Pequim em Pequim também você vê por toda a cidade em todos os viadutos tem uma frase é muito engraçado e até assim para nós ocidentais é até meio irônico porque são frases que lembram aquelas frases típicas do chinês sabe aquela frase que tipo assim é muito difícil você traduzir do chinês eu estava conversando disso com os tradutores até porque assim o significado não fica se perde muito na tradução porque a escrita chinesa ela é muito mais simbólica do que a fala do chinês tá o chinês ela é uma língua por chinês eu estou falando mandarim o mandarim ele é uma língua que ele é gramaticalmente simples tá então vou dar um exemplo em português nós temos 280 milhões de tempos verbais o chinês não tem o chinês tem três modos passado presente e futuro tá então você escreve o verbo lá e o verbo é tipo assim o verbo ir se não tem nada é porque é presente eu tô indo ou eu tô no lugar se tem a partícula de futuro é porque eu vou irei futuro pretérito toda essa porra se tem do passado é porque eu fui pretérito mais que perfeito foda-se então assim a gramática chinesa ela é uma gramática muito simples entre aspas uma língua que é muito rica na sua escrita e a simbologia desse do pinguim ela é de muito difícil tradução então a gente tem as frases maravilhosas então por exemplo assim quando você pega um texto em chinês em mandarim e você pega esse mesmo texto em qualquer vernáculo ocidental você vai ver que você tem um texto desse tamaninho em chinês e aí quando você traduz para o texto ocidental você tem um texto desse tamanho porque às vezes um símbolo vai ter que ser traduzido para uma frase naquele contexto e ainda assim se você pegar três tradutores diferentes eles vão brigar dois anos e meio por qual frase seria naquela outra língua ainda assim voltando por toda Pequim você tem várias frases que são frases que são palavras-chave o governo o Partido Comunista Chinês ele trabalha o tempo inteiro com a ideia das palavras-chave então assim você tem oito grandes guias do que é o pensamento do Partido Comunista Chinês do pensamento de Xi Jinping que é uma evolução e uma decorrência do maoísmo de Dengue de tudo que veio depois tá e que vem do marxismo-leninismo o Partido Comunista Chinês não abandona sua raiz marxista-leninista em algum momento só uma dúvida esse cartaz que tu fala é o que? é tipo desenho painel eletrônico outdoor é como assim? cara é literalmente um outdoorzão que é colado nos viadutos e nas paredes dos viadutos e nas transições das ruas que tem uma frase gigantesca em chinês e a sua tradução em inglês então por exemplo tem assim a diversidade cultural enriquece os povos a verdadeira sociedade só pode ser conquistada pelo multiculturalismo cada viaduto tem uma parada assim pode ser tá pra além disso quando você vê o skyline de Pequim Pequim é uma cidade extremamente moderna tudo que você imagina quando você vê fotos por exemplo assim você fala assim quando você pensa na cidade extremamente moderna com prédios gigantescos você vai pensar sei lá em Singapura você vai pensar em Tóquio você vai pensar em Nova York você pensa nesses skylines assim skyline de Pequim é isso para mais as construções são gigantescas as coisas são extremamente modernas as coisas são gigantescas porque é muita gente vivendo lá os prédios as habitações são muito grandes e muito novos eu tomei eu tenho uma teoria que é o seguinte você quer ver como é que um lugar funciona você tem que você tem que andar a pé na rua o máximo que você consegue depois você tem que andar de meios de transporte público para o máximo que você consegue e principalmente para o final dos hubs de comunicação e transporte público então todo o tempo que eu tinha livre ou eu andava a pé ou eu ia para o metrô e pegava um metrô e ia pegando uma baldeação para outra para sair de um lugar no meio do nada sabe aquela teoria que todo que muitas vezes a mídia ocidental vende que fala assim ah não mas aí Pequim Pequim são círculos Pequim vai funcionando assim como é que a cidade funciona você tem um círculo menor aqui onde você vai ter a Praça Tiananmen você vai ter o Grande Salão do Povo você vai ter o Mausoléu você vai ter a Cidade Proibida avenidas principais com os ministérios a parte de setor de embaixadas aí você expande mais um pouco você tem os principais hubs de comércio aqui aí você expande mais um pouco você tem uma área um pouco mais residencial são vários círculos assim que vai formando em Pequim e o metrô de Pequim também é um metrô circular e aí ele vai formando esses círculos cada vez maiores pra eu ver como que é de fato o desenvolvimento de Pequim se eu ficar só no círculo aqui onde são todos estrangeiros todos os partos do governo é óbvio que essa vai ser a parte mais legal é a mesma coisa se eu for em Brasília e eu ficar só no eixo monumental eu vou ter a impressão que Brasília é uma coisa se eu for em Brasília eu for em Samambaia eu vou ter uma outra impressão do Distrito Federal minha ideia em Pequim foi fazer isso e a verdade é que quanto mais você sai do negócio é óbvio que os prédios ficam menores mas assim você não vê pessoas eu estive lá 15 dias rodando o dia inteiro a noite inteiro esse tipo de missão é uma missão que envolve muito trabalho porque a gente cuida da parte logística inteira de um grupamento de 150 pessoas então eu tinha gente trabalhando de madrugada em reunião eu tinha gente trabalhando de manhã de tarde e de noite eu fiquei acordado em média de 18 a 22 horas por dia em 15 dias por exaustão porque eu tinha que fazer a logística de transporte deslocamento de todas as pessoas o tempo todo então eu não tinha um segundo de paz eu tinha que acompanhar boa parte desse deslocamento isso me permitiu conhecer bastante Pequim inclusive os autos as áreas mais fora de Pequim enquanto eu fui fazendo isso o que eu podia notar por mais que essa parte central seja construída mais recentemente nela esteja os maiores prédios nela esteja as maiores estruturas quanto mais você sai de fora você chega tipo assim essa parte central é muito nova os três anéis aqui depois eles são construídos mais ou menos na faixa de 60 e 70 então é uma arquitetura que lembra muito o brutalismo soviético são prédios muito altos 30, 40 andares residenciais comércio para tudo quanto é lugar as pessoas se deslocam muito de bicicleta quando são transportes curtos porque Pequim boa parte de Pequim é plana então assim por mais que você tenha aclives e declives são pequenos eu sou de Belo Horizonte que é uma terra de onça que a gente a batata da perna normal do Belo Horizonte ela tem 85 centímetros de diâmetro porque a gente só tem morro Pequim não tem esse detalhe só que quando você sai de novo do quinto anel em diante que são as áreas mais afastadas de Pequim aí o que você tem você tem um misto de grandes galpões industriais com áreas residenciais mais simples ligadas a esses galpões e aí você já começa a ter as cooperativas e as partes entre aspas rurais que alimentam a cidade também e isso depois você sai você vem em Daxin você vem as outras cidades que estão ali na grande região que são outros hubs de comércio que eles vêm interligando então assim o trânsito de Pequim é uma loucura mesmo com o seu transporte público que funciona por quê? porque as pessoas que às vezes tem moram ou tem negócio ou trabalham nessas áreas mais longas preferem se deslocar de carro do que se deslocar pelo transporte urbano por tempo até porque por pior que seja o trânsito de Pequim não existe rodovia pequena não existe nada pequeno em Pequim então assim é isso nos 15 dias que eu tive em Pequim rapidão tu começou a dar informação só que tu não aprofundou nos 15 dias que tu passou lá tu não viu ninguém em situação de rua ninguém mendigando miséria extremo então é isso que eu ia te falar dos 15 dias que eu tive em Pequim eu vi três pessoas pedindo dinheiro em Pequim eu vi uma pessoa perto do setor de embaixadas tentando rudimentos de inglês para pedir dinheiro e ele estava muito bêbado esse foi a exceção e eu vi duas outras pessoas que estavam trabalhando como a artista de rua fazendo pequeno ele fazia cara eu vou mostrar que era mais ou menos isso em papel que ele fazia desenhando eu vi duas pessoas fazendo isso e aí depois eu conversei com meus tradutores os tradutores falaram que isso é muito tradicional dos chineses que os chineses costumam dar isso um chinês para o outro chinês que é coisa para dar boa sorte no dia a dia como um agradecimento uma coisa assim então esse trabalho de papel é muito tradicional deles e eu vi duas pessoas que faziam esse trabalho de papel em estações mais avançadas do metrô em corredores que eram subterrâneos das avenidas que as avenidas lá todas tem 3, 4, 5 faixas então às vezes você tem corredor que passa por baixo você não passa por cima para evitar óbvio do pedestre ser atropelado então eles tem os corredores subterrâneos para passar embaixo dessa avenida em dois deles eu vi pessoas fazendo esse tipo de trabalho agora essas pessoas faziam esse tipo de trabalho nesse corredor enquanto a polícia não chegava se a polícia via se a polícia não deixava eles fazerem esse tipo de trabalho dentro desses corredores porque esses corredores são de trânsito eles levavam ele até o lado de fora do corredor e deixavam ele fazer na rua que é o que eu achei mais engraçado porque eu vi a polícia chegando para perto do cara e era um senhorzinho eu falei senhorzinho não vai conseguir correr eu quero ver o que vai rolar vai rolar o rapa em cima do senhorzinho não eles acompanharam ele até a porta do corredor e aí tipo assim teve alguma discussão em chinês em mandarim que eu não compreendi o que acontece mas eles puseram as coisas dele toda na porta apontaram o dedo para ele apontaram para a porta como se tipo assim porra fulano de tal você sempre desce lá para baixo é para você ficar na porta ele ficou na porta voltou a fazer o dele tranquilo a sensação que você tem do povo chinês e assim eu passei 15 dias passei 15 dias numa cidade só como que eu vou afirmar alguma coisa para o país inteiro eu estou afirmando com base na minha experiência a sensação que eu posso te passar com garantia do pequenez do povo de Pequim é que eles têm completamente acesso a pleno emprego e a segurança as pessoas caminham na rua com seus celulares de última geração na mão olhando para baixo quase que às vezes uma trombando na outra mexendo em coisa de trabalho mexendo no chat trabalhando e andando sem a menor preocupação de alguém pegar por exemplo eu não consigo imaginar no Rio de Janeiro o número gigantesco de pessoas que eu vi desfilando com seus Huawei Samsung e Xiaomi de última geração com ele andando no meio da rua um conversando com o outro e falando assim com o celular balançando tá? então assim uma coisa segundo o policiamento em Pequim ele existe mas ele nem é tão ostensivo assim você vê os policiais espalhados de tempo em tempo como você vê em qualquer grande cidade mas você não vê com a mesma ostensividade por exemplo que eu tô acostumado a ver no Brasil ou que eu já vivi em outras situações de trabalho que eu tive em cidades que por exemplo da Europa que foram vítimas de terrorismo onde você vê o policial a polícia muito mais ostensivamente andando pela rua Oi João Oi rapidão outra dúvida quando você vai pra São Paulo por exemplo o que que acontece você vê muito lixo na rua você vê muito construções com aspectos de velho uma mistura entre construções novíssimas ultramodernas e viadutos fugidos estradas ultra remendadas você vê que o carro do remendo já fez uns 10 remendos na estrada é tricolor assim enfim esses aspectos mais visuais tipo Pequim a preocupação estética de Pequim com a manutenção e o aprimoramento estético da cidade é uma coisa assustadora a cidade é maravilhosa a cidade é linda os jardins são lindos toda esquina quase tem um jardim o jardim é bem cuidado as flores são gigantescas as flores asiáticas já são muito bonitas mesmo elas são muito grandes isso é tradicional deles mas assim eles tem um cuidado estético que é uma coisa assustadora as estradas todas que eu peguei elas são extremamente bem conservadas tanto dentro da cidade como fora da cidade os viadutos mesmo os que você nota que a construção são mais velha pela forma mais simples que eles têm eles são muito bem mantidos então assim eles são pintados eles são cuidados tem muito mais gente na rua trabalhando na manutenção dos jardins e das vias do que tem policial então assim você nota muito mais claramente a preocupação com a estética do que com a segurança a preocupação com a manutenção do espaço público do que com a securitização do espaço público não existe uma militarização e uma securitização do espaço público contra a população a outra coisa que passa uma sensação muito grande é do poder de compra do cidadão chinês e isso é uma preocupação que eu isso é uma sensação que você nota claramente ao ver o cidadão chinês e isso é uma coisa que você passa a perceber muito claramente quando você estuda a teoria e o que o partido produz falando disso quando o partido vai falar de qual que é a principal contradição do modelo chinês hoje ele vem falando exatamente disso que é exatamente ter elevado as forças produtivas a um ponto tal e está conseguindo uma divisão social a um ponto tal que as necessidades ultrapassam em muito que eram as necessidades há 20 anos atrás há 30 anos atrás e muito mais há 50, 70 anos atrás então é um novo patamar que vai sendo galgado o poderio de compra do cidadão chinês médio pelo menos nas suas grandes cidades ele é patente você nota isso claramente e apesar disso é um custo de vida barato vou dar um exemplo o yuan ele vale basicamente 2 para 1 para o real então vamos colocar isso 100 yuan é 50 real tá a passagem de metrô para você ir para qualquer lugar é 3 yuan se você comprar o bilhete único é óbvio que você tem opções de comprar mais bilhetes e fica muito mais barato mas se você chegar e comprar um só é 3 o que seria 1 real e 50 você conhece algum metrô de 1 real e 50 no Brasil eu desconheço alimentação eu fiquei num bairro caro perto do bairro que é o bairro diplomático que é obviamente o bairro mais caro de Pequim inteiro a alimentação se você entrar num restaurante de cardápio não é um restaurante que você vai se servir não é um restaurante que faz um prato feito restaurante que você se serve ou que você faz um pratão lá e come que tinha muitos que eu também fui por 20 yuan você come suco ou chá a comida quantas vezes você aguentar a sobremesa e um cafezinho que eles deixam o café lá principalmente para o ocidental café chinês é péssimo chá chinês é maravilhoso eles não tem tradição em beber café eles tem tradição em beber chá em compensação o café vietnamita é maravilhoso um beijo para roximin muito obrigado pelos vietnamitas que estão na China graças a eles eu tomei um excelente café na minha estátua agora o preço você vai num restaurante bom restaurante assim que no Brasil você ia morrer 80 pila num restaurante desse por 40 contas você come a refeição inteira a sobremesa a entrada a bebida entendi agora ô João outra dúvida tu falou que andou muito de metrô quando você vai qualquer metrô de Recife São Paulo no final da tarde você vê o metrô com vários trabalhadores voltando do trabalho um cara de cansado de morto de acabado gente dormindo em pé gente dormindo nos bancos tu conseguiu andar nesse horário de final eu entrei em vários horários ruins no metrô porque eu tinha oportunidade de entrar no metrô era principalmente no final da tarde que era meu vácuo entre começar meus deslocamentos do período da noite as reuniões da noite no começo da manhã que era meu vácuo entre os últimos deslocamentos da madrugada e os deslocamentos da manhã em si e na hora do almoço que era a hora que eu ia comer que às vezes eu deixava de comer para conhecer a cidade então assim eu basicamente peguei os três horários que eu considero ser os horários de maior movimentação então assim eu tive uma ou duas vezes só no metrô ou no meio da manhã ou no meio da tarde que era muito mais calmo de fato era muito mais calmo Pequim reiterando é uma cidade de 22 milhões de habitantes então assim a qualquer momento do dia ou da noite tudo em Pequim é cheio o chinês assim como asiático em geral ele tem a capacidade de dormir em absolutamente qualquer lugar de qualquer forma a qualquer momento então assim isso é uma coisa que nós ocidentais às vezes não temos que seria muito bom se a gente aprendesse com eles qualquer tempinho livre que eles tem para dar descansado e dormido eles dormem eles tem uma facilidade para entrar no estado de sono que eu não tenho e eu tenho inveja profunda deles por isso então por exemplo assim cara te falo assim os meninos que eram os tradutores que eram do quarto ano da faculdade normalmente como é que funciona esses meninos normalmente vêm de alguma província do interior porque Pequim apesar de ter 21 milhão de habitantes 21 milhões de habitantes na China não é nada porque você tem 1 bilhão e 300 milhões de chineses então estatisticamente as pessoas que moram em Pequim poucas são de Pequim muita gente vai para Pequim até por causa do Pequim é uma cidade muito estudantil também tem várias universidades em Pequim as universidades de línguas estrangeiras todas ficam em Pequim então normalmente esses meninos que vão estudar línguas estrangeiras eles vêm de diversas províncias da China inteira e eles ficam morando na universidade e cara eu fui no dormitório deles da universidade e eu já tive muito dormitório de universidade brasileira é um desbunde o dormitório dos caras sabe assim venhamos e convenhamos cara tipo assim nós que somos trabalhadores que temos nosso concurso que temos nosso dinheiro que alugamos habitação a gente não aluga nada é remotamente parecido com o que esses meninos dormem apesar de ser no estilão dormitório ou seja são quartos coletivos às vezes de quatro às vezes de seis com banheiros coletivos no final do tal agora cara parece um hotel de delegação olímpica sabe a sensação que você tem não é que você está entrando num dormitório de faculdade a sensação que você tem é que você está entrando tipo assim que você classificou para a Olimpíada de inverno e está entrando no alojamento da dos caras que são da Olimpíada porque tipo assim é de uma limpeza assustadora inclusive assim é de uma limpeza que para nós é antinatural você pensa assim como que tem um tanto de estudante aqui esse bagulho não está um pardieiro com um pinto pichado na parede né então assim para nós é uma experiência muito diferente mas é extremamente limpo voltando sobre o o o metrô as pessoas no seu deslocamento elas procuram descansar então é muito comum ter muita gente dormindo no metrô meio dia nove horas da manhã dez horas da manhã quatro horas da tarde sete horas da noite nove horas da noite qualquer horário que você for se eles tiveram tempo e eles conseguirem dar uma descansada eles vão então isso é muito comum o metrô é cheio mas ele não chega a uma lotação que muitas vezes a lotação do metrô de São Paulo ou você vê aquelas imagens de Tóquio da galera empurrando com vassoura para dentro quase chutando o último que está fora para caber isso não acontece não acontece por dois motivos um as pessoas em deslocamentos menores usadas de bicicleta ou a pé dois as pessoas esperam então assim isso eu acho que é uma coisa mais cultural tinha hora que por exemplo chegava num ponto que a galera olhava e falava deu deu a galera não entra e sai empurrando o outro e encoxando o outro até o ponto em que humanamente é impossível de caber mais alguém não chega num ponto que a galera olha e mira um desconforto ele fala não foi dessa vez eu vou daqui a três minutos e o metrô passa muito rápido até porque o metrô é circular então o fato do metrô não ser uma linha esticada na cidade o fato da cidade ser construída da forma que o metrô pode ser vários círculos concêntricos faz com que tenham metrôs girando num sentido horário e anti-horário o tempo todo isso torna eu acho que a logística do transporte urbano melhor isso é Pequim dizem que em Xangai as coisas são um pouco diferentes mas eu não tive em Xangai para te falar voltando o povo chinês ele é extremamente laborioso e assim como o povo brasileiro a gente tem uma carga horária que nos é estipulada no papel e uma carga horária que a gente cumpre de verdade eu fiz um rio de hora besta para a União que eu nunca mais vou ver na minha vida assim como vem fazendo desde que sou concursado para a União eu sou plantonista do Itamaraty há nove anos eu nunca recebi um centavo a mais pelos meus plantões que são noturnos 24 horas fim de semana resolvendo treta de madrugada sequer recebo compensação de dias a não ser que você consiga conversar alguma coisa com a chefia a chefia fala assim não de fato você passou três horas de madrugada resolvendo a treta de um nigeriano que estava com uma prostituta e deu um ruim vai lá filho dorme chega amanhã à tarde então assim salvo esses casos de personalismo patrimonialista salvo esses casos de Raimundo Faoro salvando a minha manhã de sono a gente não tem isso institucionalizado no nosso arcabouço legal o chinês em tese trabalha 40 horas e eu sei que ele trabalha 40 horas por quê? porque eu era responsável por toda a logística de transporte de todas as pessoas que foram de toda a comitiva e de todas as comitivas da Cosban então todos os contratos de aluguel de carros de transporte todos passaram na minha mão se sai das 8 horas diária você paga a hora extra e não tem choro e se sai das 8 horas planejada você paga a hora extra e não tem choro então por exemplo se você no seu contrato contratou um carro que vai ficar à disposição vamos colocar ficticiamente os meninos da Embratur que estão indo para ver a questão de turismo entre Brasil e China precisa de um carro porque eles vão ter reuniões em diversos ministérios lá aí a gente vai lá faz o contratinho do aluguel e estipula que esse carro vai ficar das 9 da manhã às 5 da tarde com uma hora de almoço até as 6 da tarde se precisar desse carro 8 e 49 da manhã eu vou pagar hora extra se precisar desse carro 6 e 1 da tarde eu vou pagar hora extra se eu fizer o trabalhador desse carro almoçar mais tarde que uma hora antes ou uma hora depois do estipulado para ele almoçar eu vou pagar contratualmente por eu ter feito ele não comer sua refeição na hora certa então esse tipo de proteção ao trabalhador foi encontrado agora se por exemplo eu preciso de um carro em um regime de 24 horas tem gente lá que ele é dono do seu carro e trabalha junto com a empresa e tem gente lá que a empresa tem os carros tinha um cara lá por exemplo que a gente precisava de um Sprinter 24 horas por dia porque a delegação era muito grande tinha gente fazendo reunião o dia inteiro em tudo quanto era lugar inclusive vindo visitar obras e canteiros de obras que funcionam 24 horas por dia então a gente tinha muita visita durante a madrugada para as coisas poderem funcionar a gente precisava de uma Sprinter de uma van grande para funcionar 24 horas por dia o cara da Sprinter eu achei que ia ser dois, três motoristas revezando em duas três Sprinters não ele era o cara da Sprinter então na semana que teve a Sprinter lá ele dormiu dentro desta Sprinter levava comida almoçava jantava e tal dentro da Sprinter eu fui lá conversar com ele eu falei porra que absurdo o Malu está vivendo dentro desta Sprinter para fazer isso eu falei o que foi ele falou na verdade eu não sou o dono desta Sprinter eu sou o dono da Sprinter dos cinco Passat dos seis não sei o que o cara era dono de um dos a gente tinha alugado sei lá 30 carros para delegação ela era dono de 18 dos carros e ele falou assim e eu acho que meus motoristas vão trabalhar muito melhor se eles verem que eu estou aqui trabalhando junto com eles então era uma loucura pessoal do Malu que era dono dava dentro da Sprinter eu falei cara como é que você faz quando estou mulher que tem o filho falou não quando vocês estão de madrugada e vocês acham e eu acho que vocês não estão precisando de mim eu dou um pulo aqui eu dou um pulo ali eu dou mesmo esse jeito quer dizer que na China você acha que o burguês que trabalha é isso entendeu então assim você tem de tudo assim como você tem no Brasil o cara que é frotista e tem três vans de escola e trabalha o dia inteiro então assim você tem tudo todo tipo de relação de trabalho todo tipo de modo de trabalho que você conseguir imaginar você vai ver concomitantemente acontecendo na China Oi João uma questão porque eu tenho programado para a gente abrir um momento para as perguntas eu quero entrar num debate agora mais teórico sobre a China porque você estuda a gente participou de um episódio juntos no Revolu Show história da questão chinesa quem não viu inclusive entre lá no Revolu Show que é o melhor podcast da América Latina e aí tem lá um episódio sobre história da questão chinesa e aí recentemente eu gravei um vídeo para o meu canal sobre a China e eu quero colocar três coisas com você primeiro e aí eu vou formular três perguntas e tu vai respondendo aí primeiro aspecto é comum na esquerda ocidental se ridicularizar a formulação do partido comunista chinês sobre a teoria de transição socialista deles e não só os intelectuais ocidentais como a própria os monopólios de mídia costumam colocar que o partido não leva a sério a sua formulação marxista e que ser membro do partido é uma decisão meramente interesseira para você subir impostos do Estado ter acesso a empregos melhores promoções e por aí vai o próprio Gilavoy Gizek esse europeista de merda ele recentemente soltou um texto dizendo que na China o marxismo não só não é levado a sério como toda vez que algum grupo de estudantes trabalhadores tentam estudar o marxismo de verdade e eles são presos torturados reprimidos e por aí vai então eu sei que você teve muito contato com as pessoas do partido comunista da China e a primeira pergunta é como é que os comunistas chineses veem o seu desenvolvimento teórico é o que você sentiu da galera que é militante do partido tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista pessoal como é que a galera encara o seu próprio projeto político primeiro é cara uma coisa que eu quero deixar bem claro e que eu acho que é super importante a gente falar e que é um dos minutos mas não responde agora eu sou formular as outras duas perguntas ah desculpa desculpa vamos lá segunda questão a minha grande dúvida sobre a China é em relação a existe ou não um poder popular na China os trabalhadores de maneira geral eles influem nos rumos políticos do país eles decidem os rumos políticos do país ou o grosso da esquerda ocidental que coloca que na China existe uma burocracia centrada na cúpula do partido comunista que decide tudo e que a grande máscara dos trabalhadores é uma mera massa de manobra controlada a partir especialmente da propaganda e da censura do extremo controle sobre os monopólios de mídia isso se fundamenta e isso é claro que isso é mais pelo que tu estudou do que pelo que tu viu enfim daqui não deu tempo de ver os meandros do funcionamento do sistema político a terceira pergunta do ponto de vista das relações econômicas tanto pelo que tu estudou como tu viu tu consegue perceber aquele típico individualismo característico do capitalismo na China tu conseguiu ver relações de produção que se pareçam com uma forma de relação de produção não capitalista na China essas três perguntas para você dá-lhe aí ok vamos lá primeiro sobre a questão do do partido comunista na China o pertencimento ao partido comunista na China e a teoria desenvolvida pelo partido e pelos seus membros a primeira coisa que é muito interessante notar e aí nesse caso eu acho que existe um ponto interessante entre a sua primeira pergunta e a terceira pergunta é que as pessoas têm uma visão que eu percebi muito equivocada em relação ao que é o pertencimento ao partido comunista chinês na China que é a ideia de que as pessoas querem entrar no partido comunista chinês para galgar apostas e para ter uma vida mais fácil a verdade é que a juventude não quer muitas vezes entrar no partido comunista chinês e preferem não ser membros do partido então assim da juventude que eu conheci eu diria que não chega a 40% as pessoas que estão dentro do partido comunista chinês porque estar no partido comunista chinês significa que você vai por um lado abrir certas portas mas por outro fechar várias outras tá a ideia de que se tem que é necessário estar no partido comunista chinês para se conseguir sucesso na vida na China é uma ideia que não sobrevive ao contato mais rasteiro com a China e a sua população tá estar dentro do partido comunista chinês envolve uma gama de escolhas para uma vida inteira que envolve uma grande responsabilidade da pessoa com os rumos do partido comunista chinês e com os rumos da China como um todo tá então a verdade é que quando você opta por estar no partido comunista chinês você vai conseguir galgar postos dentro do partido comunista chinês e postos dentro do estado chinês mas você vai bloquear a sua ascensão no que na parte digamos onde o capitalismo permeia na China no mercado de trabalhos e de postos abertos no mercado tá então neste quesito estar no partido comunista chinês é uma faca de dois gumes tá a pessoa por exemplo que quer ir para uma grande empresa chinesa a pessoa que quer sair da China e trabalhar no exterior essa pessoa não pode ser do partido as pessoas que são do partido elas têm um comprometimento radical com o partido com o desenvolvimento do socialismo com características chinesas e é uma escolha para a vida nesse sentido porque é óbvio que você pode sair do partido depois só que se você sair do partido depois você vai ter que galgar de novo todo aquele processo que você não fez então quando você opta por entrar no partido você está optando por uma é literalmente uma opção de vida que vai abrir algumas portas e fechar várias outras tá então não é tipo assim ah só quem está no partido chinês vai conseguir fazer isso não muito antes pelo contrário boa parte da vida empresarial chinesa requer que a pessoa não seja do partido até pela forma como se dá o controle do partido sobre o empresariado chinês para que não haja comprometimento entre as pessoas do partido que vão ter que estar nas empresas controlando para que a legislação seja mantida para que os dítulos econômicos sejam mantidos para que o planejamento seja mantido e as pessoas que estão na empresa para que a empresa cresça para que a empresa gere o seu lucro para que a empresa gere a sua produtividade no máximo que ela pode é necessário que essas duas pessoas não necessárias não sejam as mesmas pessoas então vai ter gente que vai ser do partido e vai ter gente que não vai ser do partido e muitas vezes o jovem opta por não ser do partido exatamente pelo grau de responsabilidade pelas escolhas que ele não poderá fazer uma vez que ele entre para dentro do partido então isso é uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar porque não existe essa ideia por exemplo de que se eu não for do partido comunista chinês na China eu não chegarei em lugar nenhum na minha vida antes pelo contrário se eu for do partido comunista é a mesma coisa imagina o seguinte imagina que você optasse por fazer no Brasil quando você tem alguns cursos por exemplo de ciências do estado de administração pública como você tem fundação de Tullivag em São Paulo fundação João Pinheiro em Minas Gerais a fundação João Pinheiro em Minas Gerais quem forma na fundação João Pinheiro tem que ir para o estado de Minas Gerais para o governo do estado e tem que trabalhar no governo do estado por pelo menos x anos essa pessoa ao optar por fazer a fundação João Pinheiro ela vai ter uma faculdade de alto nível uma faculdade que dá uma bolsa para ela uma faculdade que vai dar para ela a possibilidade de uma carreira no estado que é uma carreira muito boa mas essa pessoa não vai poder entrar no mercado aberto de trabalho durante x anos que ela tem que pagar aquilo para aquele estado da mesma forma no partido comunista chinês se você opta por entrar no partido comunista chinês você vai ter algumas portas que te serão abertas e outras várias que te serão fechadas e muitas vezes o jovem hoje em dia numa sociedade que tem uma capacidade de consumo muito grande uma sociedade que tem uma expansão muito grande uma sociedade cuja economia é pujante com crescimento acentuado o jovem muitas vezes prefere ir para o mercado do que por exemplo ir para o partido te falo dos meus tradutores que estavam lá dos três tradutores que trabalharam com a gente que eram do quarto ano da faculdade de português e depois eu quero te contar como que funciona a faculdade de língua na China que vai explodir sua cabeça desses três só um tinha optado para entrar no partido porque ele gostava de relações internacionais ele queria ir para o Ai Diobu então era um sonho dele para ele poder ir ele vai formar depois ele vai fazer um outro concurso lá para ver se ele vai conseguir ou não e ele vai ficar dentro do estado chinês ele por exemplo não vai poder ir para a iniciativa privada para trabalhar com algumas outras coisas as meninas que tinham ficado para a iniciativa privada uma delas está vindo mudando para São Paulo agora no final do ano e vai ser alta executiva da Huawei então é uma escolha que as pessoas têm liberdade para fazer eu tinha falado lá atrás sobre a questão da entrada na faculdade eu vou voltar lá só para falar como é que funciona tem o Enemzão Nacional e também tem uma outra questão que é o seguinte o governo percebe que por exemplo as relações bilaterais da China com o Brasil estão crescendo exponencialmente nos últimos 10 anos porém a quantidade de chineses que são fluentes em português é pequena o que o governo faz? o governo chega nas escolas de segundo grau de várias províncias diferentes e fala quem quiser não fazer o vestibular nacional a gente está abrindo x vagas em Pequim para o curso na faculdade de línguas estrangeiras para os cursos de português espanhol e romeno se você tiver uma nota superior a x e você se dispuser a fazer parabéns você está aprovado você vai ir vai ter casa, comida e roupa lavada você tem que ficar lá e fazer essa porra dessa faculdade toda na hora que você terminar a faculdade você pode escolher se você quer entrar a partir de contribuir na construção dentro da China você quer ir para o mercado e contribuir na construção do mercado e dos interesses chineses pelo mundo afora então existem essas outras formas que são formas que a gente não tem aqui isso é um exemplo de como que o partido funciona e de como que a organização de uma ideia de estratégia de curto, médio e longo prazo funciona então por exemplo as relações que estavam crescendo há 20 anos atrás eles perceberam o potencial de crescimento dessas relações e abriram um sem número de cursos de português e de espanhol boa parte desses cursos foram preenchidos por pessoas que tinham vontade de fazer e uma outra grande parte foi preenchida por pessoas que foram lhe dadas essa oportunidade boa parte das pessoas que lhe foram dada a oportunidade eram do partido e boa parte não e os que não eram do partido foram selecionados literalmente em escolas de segundo grau por todas as províncias chinesas com essa opção você pode e pode fazer como que funciona a faculdade faculdade de letras pra gente é uma faculdade onde você estuda a língua você entra você vai estudar linguística você vai estudar literatura você vai estudar ortoépia prosódia você vai estudar gramática você vai estudar fonologia você vai estudar a língua a compreensão deles de uma faculdade de língua é completamente diferente da nossa eles estudam a economia a cultura e a sociedade de todos os países falantes daquela língua a menina que estava fazendo que vai trabalhar pra Huawei o trabalho de conclusão de curso dela é um comparativo econômico do desenvolvimento do setor terciário no Brasil e em Angola feito em português caralho por que que ela quer vir pra São Paulo porque ela sabe que a USP é muito boa na área de economia ela quer fazer mestrado e doutorado em economia a faculdade de língua dele prepara a pessoa nesse ponto então o sistema educacional deles é muito diferente do nosso e a visão holística de sistema dele é muito diferente da nossa que foda isso é uma coisa que eu achei do caralho sacou porque assim o curso ele não é o curso só pra te ensinar a língua ele é pra te ensinar a pensar o mundo mental aonde aquela língua é exercida as relações históricas as relações políticas as relações culturais então por exemplo assim o chinês ele escolhe um nome dele naquela língua o nome de uma das tradutoras o nome português dela era Flor Bela por quê? por causa de Flor Bela Espanca muito bom a outra era Cora por causa de Cora Coralino eles estudam a cultura de um todo dentro daquela língua Ei se alguma chinesa apareceu aí com o nome Tabata a gente já sabe que era revisionista Tentando avançar mais um pouco em relação a questão teórica a questão teórica ela é muito importante pros militantes do partido mas ela é muito mais avançada à medida que você trabalha com militantes do partido que tenham uma experiência maior então por exemplo quando eu conversei com os meninos que eram da universidade à parte que eram do partido o grau de conhecimento deles comparado por exemplo com Antônio Xia que é o maior tradutor em língua portuguesa chinesa que é o homem que ajudou que capitaneou o grupo de tradutores que traduziu o segundo volume do A Governança da China tá? que eu tenho ele aqui meu maravilhoso segundo volume da Governança da China com a dedicatória do tradutor chefe do grupo de tradutores que eu tive o prazer de conhecer lá uma pessoa maravilhosa um camarada do partido Antônio tem uma concepção teórica uma profundidade teórica que raros os nossos militantes aqui no Brasil conseguem ter essa profundidade agora é um homem de 45 anos que há 25 anos já tá dentro das fileiras do partido trabalhando com isso e essa é uma formação que para eles continua sendo constante então a pessoa que tá dentro do partido ela tá em constante formação e você tem núcleos de estudo e ela volta você tem que continuar estudando constantemente pra além disso as diretrizes que saem do partido das reuniões os congressos eles são muito importantes eles são amplamente publicamente estudados tá? então por exemplo assim o que eu posso falar do nível das pessoas que trabalham por exemplo no Waijobu ou no Moffcon no Ministério de Comércio Exterior deles o domínio teórico das pessoas com as quais eu tive o prazer de conviver e de conversar é impressionante o que acontece é que a visão que eles têm e aí é uma coisa que por exemplo assim eu vou falar porque que eu considero absolutamente a China uma experiência socialista eu não conheço nenhum marxista que sério que não considere a Rússia durante a NEP uma experiência socialista ninguém vira e fala assim Lenin ficou louco por um período de X anos saiu numa tangente depois percebeu e voltou tem gente que fala tem mas tá errado tá? então assim a transição é uma transição muito séria e uma transição muito focada nisso é óbvio que quando a gente pensa no grupo do marxismo leninista ortodoxo que existia com muita força durante o período de Mao durante o período da Ganga dos Quatro a figura de Zhou Enlai como chanceler maior chanceler que um país já teve na história da humanidade Zhou Enlai tá? essas figuras que eram do marxismo leninismo muito mais ortodoxa obviamente influenciadas pelo pensamento de Mao Tse-Tung mas de um marxismo muito forte elas perderam e muito na transição com as figuras que eram mais voltadas pro viés nacionalista dentro da China que foi quem venceu e quem foi o que aconteceu com o Denk agora a gente tem que pensar também o que que tava acontecendo dentro da China e o que que tava acontecendo no campo do socialismo real nessa mesma época né porque é a guinada do vigésimo na Rússia que a gente sabe muito bem o que aconteceu com a União Soviética quando ela optou pelas merdas que ela optou escrevi até um artigo na ópera sobre o vigésimo no congresso eu sei eu li eu li eu concordo então assim a gente tem que pensar qual que é o momento de ruptura que a gente tá tendo aqui também dentro do contexto internacional como um todo quando a gente pensa o que que acontece na experiência chinesa na experiência norte-coreana nessa mesma época como que começa a ser trabalhado o marxismo em visão com a questão nacional na África e nos seus decolonialistas quando a gente pensa como que Ho Chi Minh vai trabalhar a questão nacional também na Ásia dentro do Vietnã a gente vê que tiveram opções muito diferentes ali né que levaram a rotações muito diferentes inclusive pra deixar os as pessoas falam roxraíta e eu discordo por quem é o banê você não fala né roxra você fala roja né o nome dele é enferroja né os rojaítas tem que vão concordar comigo nessa a deturpação que aconteceu dentro da União Soviética pós-Congresso não aconteceu na Albânia a Albânia era um país sério que se manteve um país sério apesar da ruptura que você tinha por exemplo com a visão do que era o desenvolvimento chinês então todas essas questões nacionais e eu sou um estudioso da questão nacional dentro do marxismo né e aí eu vou ser fanon na veia né não tem como você curar uma nação antes de você curar o indivíduo não tem como você curar o plural o conjunto das nações sem você curar as nações individualmente então o internacionalismo pra ser internacionalismo ele tem que ser nacionalista ô João ô João mas deixa eu fazer uma provocação pra você essa comparação da NEP entre a NEP russa e o processo chinês porque a China a China ela fez uma coisa que na União Soviética já tinha sido terrorizada que foi terrorizada pelo Nicolai Bucaren que é a etapa para a etapa de transição por quê? foi a compreensão marxista clássica a compreensão marxista diz Marx em Engels e Lenin é que o socialismo é uma etapa de transição para o comunismo eu gravei até um vídeo no meu canal que é socialismo onde eu a parte de Lenin e algumas contribuições do Luís segundo ou terceiro vídeo do seu canal eu gosto tanto que eu sei de có isso aí eu falo que o socialismo é uma longa etapa de transição com temporalidade histórica diferenciada de acordo com cada formação nacional onde progressivamente é uma socialização do poder político da economia e da cultura com vista da superação da sociedade comunista capitalista e construção do comunismo nessa longa etapa de transição é normal vigir a lei do valor ainda existir propriedade privada ainda existir burguesia inclusive até porque o próprio Lenin na própria revolução de outubro antes da ANEP a ideia de Lenin não era sair expropriando todos os capitalistas isso foi mais um movimento espontâneo da classe operária do que a ideia do partido bolchevique desde o começo tinha a ideia de manter alguns capitalistas controlados pelo estado operário e de uma estratégia ideia essa que já estava nos textos do próprio Marx da primeira internacional ele não está inovando exato mas veja qual é a grande questão da China a China ela teve um retrocesso por assim dizer em termos de pré-dominância não em termos de presença das relações capitalistas muito forte então assim eu sei o que grande parte dos intelectuais acho que as relações de propriedade na China é um negócio para você dar um não na cabeça de um advogado brasileiro por exemplo a Huawei que está muito em volta a Huawei não é uma empresa de propriedade privada ela é uma empresa que a o controle acionário dela é majoritariamente feito por uma cooperativa de trabalhadores da própria Huawei então assim em última instância é uma transnacional mundial que é a propriedade dos trabalhadores mas o processo de administração de controle escapa dos próprios proprietários diretos que são os trabalhadores então você tem uma coisa na China que é muito boa Huawei é pior ainda porque passa pelo partido por um núcleo de controle entre aspas do partido mas fora do partido e pelas definições de um outro grupo que é o grupo que faz a macroeconomia chinesa que tem gente do partido e gente fora do partido então ainda tem outros três grupos que passam na área então mas repare a nível de China o que aconteceu no processo de reforma de abertura foi um crescimento grande das relações capitalistas ainda que eu tenho muito cuidado de definir essas próprias relações de mercado como capitalistas o Giovanni Arrighi que você conhece lançou um livro fantástico Adam Smith em Pequim eu levei o meu para Pequim para passear em Pequim eu queria tirar uma foto dele em Pequim eu levei o meu dentro da bagagem e o Arrighi na mesma estrela inclusive do Teotônio dos Santos ele defende o seguinte olha os argumentos de China nos últimos anos foram um movimento com o mercado mas não capitalista e ele sai mostrando como uma série de leis fundamentais da lógica do capital não se reproduzem na China ou se reproduzem de maneira pura assim dizer entre aspas deformada onde eu quero chegar quando o Zizek que é um canalha porque Loussou escreveu a vida toda sobre a China e bateu no Zizek o Zizek nunca respondeu quando o Loussou morreu o Zizek escreveu um texto respondendo coisa de canalha de almoço e abono quando o Zizek escreveu um texto sobre a China batendo no Loussou ele falou tirou uma onda com a cidade de Nepe porque para ele a Nepe era um recuo tático antes do processo de tentar iniciar a socialização que foi o caso da Rússia a Nepe foi um recuo tático antes da planificação da economia no caso da China você tem uma economia planificada que nunca teve um nível de centralização e recuo das relações mercantistas tal com a União Soviética mas mesmo assim era a economia planificada e que teve um recuo embora eu ainda defenda assim como você que a economia chinesa é planificada então a comparação com a Nepe russa por esse aspecto por estar numa fase histórica do processo político e econômico diferente não seria inadequada? a comparação com a Nepe russa é uma comparação que a gente usa porque a comparação que a gente tem e quando a gente trabalha com história comparativa a gente tem que saber que a gente está comparando momentos diferentes lugares diferentes com causalidades e circunstâncias diferentes a ideia de se comparar com a Nepe é a ideia de mostrar um ponto maior do que a própria comparação é muito diferente quais eram as relações dentro da Rússia qual era o desenvolvimento da Rússia qual era o desenvolvimento do mundo qual era o desenvolvimento russo no seu contexto em 1920 e qual que era o desenvolvimento chinês qual que era o contexto chinês o que era a própria Rússia em relação à China em 1970 então é óbvio que a gente está trabalhando com duas temporalidades diferentes em dois períodos de longa duração diferentes em dois contextos diferentes a comparação é cheia de furos é mas é uma comparação no sentido de se mostrar que existe um recuo tático e uma preparação para um avanço é um passo adiante para dar dois à frente essa ideia por trás tanto da NEP quanto da entre aspas muito criticada NEP de mil anos que eles gostam de falar da China que não é de mil anos ela tem uma data para terminar e eu quero citar a data com o texto do partido comunista chinês aqui a diferença se dá exatamente nas especificidades de cada caso e como essa condição se deu eu quero citar uma frase aqui do Deng Xiaoping que eu acho que é uma frase muito interessante que ele fala o seguinte a China não vai abrir a porta para o capitalismo ela vai abrir uma janela e nesta janela tem uma tela a ideia é que entrem os bons ares mas que os mosquitos fiquem na tela então a ideia qual que é a ideia era de crescer as forças produtivas aumentar o potencial produtivo sem permitir que entrassem as doenças clássicas do mercado então assim quando você tem um controle quando você tem uma mudança muito grande esses últimos já vão aí 40 anos tem uma mudança muito grande por exemplo da forma como a propriedade é feita a propriedade chinesa já foi muito mais cooperativa ou popular do que ela é hoje muito mais infinitamente mais e ela foi mudada exatamente ao se perceber quais foram os problemas sistêmicos do grande salto adiante que foi quem aprofundou em sua primeira vez essas propriedades então foi a ideia de fazer de salvaguardar o que era bom do grande salto adiante e corrigir o que deu errado do grande salto adiante se tem uma coisa que o partido comunista chinês tem para a alegria de Ciro Gomes é autocrítica sempre teve e continua tendo então quando o Deng começa a fazer isso existia todo um plano plano esse que vem até hoje plano esse que começou com o Deng o próprio Deng falava eu vou pegar o termo aqui porque o termo é maravilhoso só que o termo é tão feio na nossa língua que a gente quase não dói até de usar que eu estava conversando com você antes que é a construção integral de uma sociedade moderadamente próspera o termo moderadamente próspero no ouvido ocidental a gente está acostumado com tudo as coisas só são boas no super size as coisas só são boas se elas são gigantes se eu falo assim eu quero viver uma vida moderadamente próspera para o individualismo burguês eu estou errado como assim moderadamente eu tenho que viver uma vida desbragadamente próspera tem que ser próspera para caralho tem que ser absurdamente próspera não a China queria e o Deng já queria construção de uma sociedade moderadamente próspera o que significa essa moderação significa que ela vai ser pouco próspera não significa que ela tem que ser próspera para todos não adianta ela ser muito próspera para uns e pouco próspera para outros ah mas João a China hoje tem mais de 400 bilionários a China hoje tem uma classe burguesa grande uma coisa também que a gente tem que entender o que vai ser uma classe em si uma classe para si uma coisa é pensar como que essa classe determina os rumos da economia e qual classe que não determina os rumos da economia e na China os rumos da economia são determinados pelo partido comunista chinês através do governo chinês partido esse que representa o povo chinês então pra mim por mais que o senhor ache que é uma tautologia em última instância pra mim quem determina os rumos da economia chinesa e da China é o povo chinês tá beleza vamos pensar um pouco nessa transição tem um texto que é maravilhoso é curtíssimo chama o sonho chinês é um texto que saiu publicado no palavras-chave para conhecer a China que tem dois volumes tem publicação internacional disso eu tô tentando negociar com a New World Press que é a nova editora da Foreign Language Press que é a editora de línguas estrangeiras da China a possibilidade de trazer esse livro em quantidades maiores pro Brasil que ele é de muito difícil acesso no Brasil tô tentando ver com eles aí como que a gente faz pra transformar esse livro num livro de mais fácil acesso no Brasil esse livro é muito importante porque ele vai falando dessa evolução eu vou tomar a liberdade aqui e eu vou ler um pedaço aqui disso a concretização do sonho da grande revitalização da nação chinesa consiste em concluir a construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos até o ano de 2021 essa ideia aqui é do Deng que tá terminando em 2021 isso foi previsto no 14º e no 15º congresso ou seja jogue isso lá pra 20 30 anos pra trás tá 2021 centenário de fundação do Partido Comunista da China realizar em termos gerais a modernização até 2035 e transformar o país em um país socialista modernizado próspero poderoso democrático civilizado harmonioso e belo e belo não se vive só de trabalho se vive da poesia até o ano de 2049 ou seja a NEP de mil anos tem data pra terminar a prosperidade moderada o que significa prosperidade moderada desde 2017 o Xi e o Partido Comunista Chinês estão num trabalho violentíssimo em todas as províncias e cantões e rincões chineses pra erradicar por completo a miséria por mais que a China tenha conseguido tirar de baixo da linha da pobreza o maior contingente humano que já saiu da linha da pobreza na história desse planeta isso é uma vitória do povo chinês do marxismo leninismo maoísmo por mais que eles tenham conseguido essa vitória ainda existe miséria na China e a ideia é trabalhar e eles estão trabalhando loucamente pra isso isso todo chinês confirma isso todo chinês fala inclusive os que não são do partido inclusive os que não são comunistas eu tive muito contato com muitos chineses que são chineses liberais que trabalham no mercado que viveram boa parte da sua vida no exterior e que tem críticas abertas à China por ser socialista o que é muito irônico porque o ocidente gosta muito de falar que a China é capitalista e os liberais da China ficam putos pela China não ser capitalista então talvez os liberais da China tenham mais noção da China do que nós ocidentais sei lá talvez ô João mas por falar mas por falar nisso o povo que tu conversou que se considera comunista socialista eles veem a China com uma transição socialista de verdade porque eles botam fé nisso e tal eles botam fé que o modelo chinês é um modelo sui generis é um modelo chinês que deu certo para a China nas condições da China e que servirá de exemplo para todos os países atrasados deste planeta que o quiserem seguir desde que eles o apliquem de acordo com as suas condições específicas nacionais todo mundo que eu conversei lá não tem a menor pretensão de achar que o modelo chinês é uma caixinha perfeita maleável que se encaixa em qualquer lugar do planeta em qualquer época da história de qualquer forma eles consideram um modelo chinês um modelo sui generis um modelo do povo chinês mas apesar de ser um modelo voltado para as questões específicas da nacionalidade chinesa da construção do país chinês porque a questão é a seguinte a primeira coisa que eles fizeram é revitalizar a honra do povo chinês que foi completamente vilipendiada violentada estuprada por um século de dominação eles são muito cientes do que eles passaram na mão do imperialismo do colonialismo eles não tem dúvida nenhuma sobre o que aconteceu com eles a dor e a força e a morte a mortandade e a destruição que isso causou no país a China era o país mais pobre do mundo antes da revolução mais pobre do mundo e eles enxergam no modelo chinês uma adaptação que serve para a China que serve de guia a experiência chinesa desde que ela seja readaptada a cada lugar e a cada condição a cada temporalidade histórica e a cada condicionante tanto infraestrutural como superestrutural que vão se aplicar nos diferentes lugares eles não tem dúvida nenhuma de que a China é um país socialista é uma experiência socialista de transição e que agora sim eles vão entrar na transição então entre aspas a NEP chinesa vai terminar de verdade em 2021 se se conseguir o resultado esperado da erradicação da miséria a partir de 2021 em diante vai começar a modernização para se chegar em 2049 na transição para o socialismo agora eu vou lembrar de uma coisa muito importante da perspectiva temporal do chinês e do asiático em geral que é muito diferente da perspectiva de temporalidade de nós ocidentais quando se fez se eu não me engano não lembro se era 150 ou 175 anos acho que era 175 anos da não era 89 149 150 anos se eu não me engano da revolução francesa perguntar para vários líderes no mundo inteiro o que eles achavam da revolução francesa todo mundo tinha um rio de coisa para falar perguntaram para o mal o que ele achava ele falou assim não passou tempo bastante para que a gente possa ponderar com calma e tranquilidade sobre o assunto então para os caras você tem que pensar o seguinte imagina se o Haiti que hoje é o país um dos países mais pobres do mundo eu não vou afirmar perimitoriamente que o Haiti é o país mais pobre do mundo mas o Haiti é um dos cinco países mais pobres do mundo com toda certeza dados macroeconômicos podem levar outros países a serem tão pobres quanto o Haiti ou pior mas imaginemos que hoje tivesse uma revolução de novo no Haiti um novo Tucson Loverture conseguisse juntar o povo haitiano o povo haitiano tomasse poder começasse uma revolução e aí hoje nós estamos vamos falar que a revolução acontece em 2020 para ficar mais fácil o exemplo aí meu amigo em 2090 o Haiti é uma potência comercial mundial uma das cinco maiores economias do planeta para a gente olhar hoje para o Haiti e imaginar que nesse período de 70 anos o Haiti vai conseguir se tornar uma pujança econômica é uma coisa é um exercício mental muito difícil isso aconteceu na China isso é um fato se demorou 70 anos e precisou de 30 anos para frente 15 anos para trás 15 anos para o lado 20 anos dar um passinho pequeno para em 70 anos chegar os caras não tem pressa a perspectiva de temporalidade deles é outra e outra coisa as coisas vêm acontecendo as coisas vêm acontecendo aí você para e pensa assim como estão as relações trabalhistas na China hoje as relações trabalhistas na China hoje caminham na contramão das relações trabalhistas do planeta as relações trabalhistas vêm se deteriorando no planeta e vêm melhorando a olhos vistos e a passos largos na China isso é uma conquista em Belém agora eu tenho uma questão veja eu já escutei essa recomendação sua num episódio do Revolu Show só que eu tenho um problema com ela que é o seguinte o Genzimin é o Genzimin é o nome do Antique Premier ele no grande governo dele a perspectiva maoísta que a perspectiva do marxismo foi muito marginalizada as universidades chinesas o pensamento liberal e o pensamento ocidental de maneira geral cresceram absurdamente na China absurdamente o partido comunista ele assumiu uma feição muito focada no movimento econômico e o trabalho político e ideológico ficou um tanto quanto marginalizado o Xi Jinping que é um cara que eu tenho cada vez mais simpatias por ele Fidel antes de morrer falou que o Xi Jinping era o maior revolucionário vivo da humanidade o Xi Jinping ele pelo que eu venho acompanhando ele deu uma espécie de viragem à esquerda no partido sim concordo ele retomou um trabalho político-ideológico muito forte fez um trabalho de revitalização dos quadros da juventude um investimento muito maior na disputa de consciência de classe está fazendo uma coisa que eu acho uma delícia está expurrogando os think tanks liberais da China combatendo todo o pensamento liberal ocidental na China está fazendo o trabalho que é a teorização do Len durante a NEP que é o Estado a partir da frente política-ideológica vai combater os efeitos nocivos do crescimento de relações não comunistas relações de produção relações sociais e tal então o Estado e o partido através do seu trabalho de massas ele vai ter que combater isso só que qual é a grande questão para mim é o seguinte não estava escrito nas estrelas do projeto de Sinês essa grande temporalidade que por exemplo o Xi Jinping ia acender ao poder e ia tomar essa linha porque às vezes a preocupação que eu tenho é tomar um processo que foi conflitoso que envolveu o Lucas que poderia ter sido de outra forma como um processo teleológico como se fosse um caminho natural entendo perfeitamente agora entendo perfeitamente a sua crítica e vou trabalhar com ela citando dois autores clássicos do período maoísta Hu Chao Mu e Chen Potá quando você pega os trabalhos históricos de Hu Chao Mu e de Chen Potá que são basicamente os grandes historiadores do partido no final do período maoísta e no começo da transição pós-maoísta eles trabalham exatamente com uma ideia que foi o que fez com que o partido comunista chinês tivesse muita dificuldade durante a revolução chinesa a revolução chinesa ela durou 30 anos porque ela foi um grande balão de ensaio para o partido comunista chinês o partido comunista chinês era um partido jovem um partido recém-formado de quadros muito mal formados teoricamente o acesso a formação na China era minúsculo no começo e boa parte desses quadros se formaram na vida se formaram na luta se formaram na revolução quando esses historiadores do partido comunista chinês trabalham lá na década de 60 todo esse período que veio da revolução da formação dos quadros da formação do partido e o próprio mal trabalha muito isso durante toda sua obra quem tiver acesso às obras escolhidas que estão traduzidas em português pode ir notando isso ao longo da obra do mal se teve uma coisa que o partido comunista chinês aprendeu ao longo do tempo foi a não jogar o bebê fora junto com a água do banho toda vez que o partido comunista chinês teve alguma cisão interna que o levou a erros de extrema direita e a erros de extrema esquerda dentro da condução do partido no seu período revolucionário ele teve grandes perdas e grandes retrocessos nas suas batalhas que fizeram com que o processo de revolução na China fosse um processo de longa duração desde a transição de mal o partido comunista chinês aprendeu a lidar com seus extremos a não propiciar que os extremos do partido se tornassem uma linha dirigente eterna e que não fossem questionadas e que não houvesse a renovação desses quadros com erros e com acertos erros por exemplo como aconteceram muitas vezes durante a própria revolução cultural que tem que ser defendida que fez muita coisa correta mas que também teve seus erros e teve sua autocrítica dentro do partido e logo na sequência do partido essa é a diferença que permitiu que na China não acontecesse um Khrushchev e não acontecesse um Yeltsin então o partido comunista chinês por mais que ele tenha tido vários desvios à direita e à esquerda do partido ele sempre conseguiu manter congressualmente e dentro das suas bases e pensando que o partido comunista chinês por mais que ele seja um partido que hoje em dia não é entre aspas majoritário dentro da sua população ele é um partido gigantesco a quantidade de quadros dentro do partido chinês ela ultrapassa centenas de milhão né pra China é 15% da população então mas ainda assim é uma quantidade gigantesca então existe constantemente disputa e ponderação a disputa ela não pode se tornar autofágica toda vez que a disputa se tornou autofágica dentro do partido comunista chinês foram os momentos que a China passou por suas maiores dificuldades eu não estou querendo defender aqui uma teleologia nem defender uma teleologia futura falando que ah se o chinês falou está escrito na pedra e vai acontecer assim mas sempre houve dentro do partido comunista da China uma disputa muito saudável interna uma revigoração muito saudável interna que nunca permitiu que seus excessos à direita nem à esquerda tirassem a condução de um projeto macro que é esse projeto estratégico que vem sendo conduzido às duras penas e toda vez que foi preciso de expurgar na carne o partido chinês expurga e expurgo na carne na China meu amigo é expurgo na carne mesmo eu não estou falando de tipo assim ah fulano estava fazendo merda no partido e recebeu uma reprimenda verbal muito forte não eu estou falando de fulano foi morto e junto dele foi morto mais 150 então assim o partido comunista chinês ele tem alguma entre aspas vantagem nisso foi de ter sempre segurado seus erros de direita e seus erros de esquerda então há uma condução no partido aonde ao se se aperceber de um erro tenta-se corrigir o norte desse erro sem jogar fora o que houve de proveitoso daquela experiência então mesmo quando você pensa na transição para o Xi por mais que o Xi tenha corrigido esse desvio de direita dentro do partido ele manteve boa parte das formas econômicas que foram criadas e às vezes até aprofundou algumas delas para permitir alguns objetivos futuros então assim se tem uma coisa que o chinês consegue e eu achei isso fenomenal é perceber os seus erros toda vez que eu fazia um elogio para um chinês do partido comunista chinês ele apontava um defeito mas assim é impressionante isso é uma coisa assim que na terceira ou quarta pessoa que isso aconteceu eu comecei a fazer de sacanagem para ver se ia e todas se vieram então a ideia dele de que o processo chinês é um processo de erros e acertos e de construção constante é a coisa que é mais inculcada na mentalidade do partido é isso e é por isso por exemplo que na forma como o Xi está trabalhando agora com a juventude ele está fazendo muita questão que a juventude conheça a China não só essa China que o mundo está conhecendo para fora a China mas principalmente a China onde ainda não deu certo e onde deu errado então essa revigoração dos quadros é muito importante eu estava conversando com uma das chefes do protocolo chinês do Ministério de Relações Exteriores Chinês sobre a questão do imperialismo japonês na China e ela virou e falou assim pô não é que o que o japonês fizeram com a gente é um absurdo e tal mas o que incomoda não é o fato deles terem feito o que eles fizeram com a gente nós erramos demais e erramos muitas vezes e continuamos errando o que nos incomoda profundamente é eles não conseguirem admitir que eles erraram então assim o partido comunista chinês como um todo transparece essa ideia da necessidade constante de correção desses seus erros isso é uma coisa que você já tem na literatura do partido em 1960 então assim eu vejo nessas indas e vindas e é óbvio que tem hora que vai ter alguém que vai caminhar um pouco mais pra esquerda e é hora que a parte marxista leninista moíça vai estar mais forte dentro do partido depois vai ter uma outra revigoração e vai ter a parte nacionalista mais forte e o partido ele vai sambando mesmo entre a direita e a esquerda do pró-partido teve a década de 90 inteira na direita do partido voltou agora pra esquerda do partido como não voltava de fato a esquerda do partido praticamente desde a década de 70 e apesar de estar na esquerda do partido você vê que eles não jogaram o bebê fora junto com a água do banho as correções que são feitas são correções pontuais até porque cara se tem alguma coisa que a gente pode falar do mal qualquer pessoa que parar e ler os trabalhos do mal você não precisa ler muito não você pode pegar cinco teses mais famosinhas e ler ali você vai ver que o mal assim como o lênin se são duas coisas que eles têm em comum é sempre ter sido pessoas que souberam pegar o leme do partido e não deixar que as coisas se desencaminhassem nem totalmente pra esquerda do partido nem totalmente pra direita do partido e saber também aproveitar dentro de uma discussão teórica os acertos e os erros então essa é uma linha condutora que eu percebo que vem seguindo ô João mas uma coisa que eu acho interessante também é eu tento na medida possível ler os documentos do partido os discursos e tal e não existem críticas aos líderes anteriores né tipo assim o Xi Jinping por exemplo ele não fala mal do Rui Jintal não dos anteriores assim é um bagulho muito doido e a própria avaliação do partido do período mal é tipo assim mal mais errou do que atratou mal trutou a relação dos caras no artigo que eu escrevi nos dias do congresso até faço uma comparação como a China tratou a questão mal com a União Soviética na China a demonização que a União Soviética fez de Stalin é impensável é ao contrário na China a demonização que a União Soviética fez de Stalin foi percebida muito rapidamente como o caminho para a bancarrota da União Soviética total e a China teve dois momentos chave para perceber isso ela teve a demonização de Stalin e a ruptura depois posterior com a União Soviética e ela teve quando a União Soviética estava terminando de não ser mais a União Soviética o movimento liberal implantado do exterior nela e a questão da praça Tiananmen e a condução que se deu na União Soviética e posteriormente na Rússia e na China foi diametralmente oposta nesses dois momentos que foram dois momentos chave e foi essa condução diametralmente oposta que permitiu que a China se revigorasse e continuasse a trilhar o seu caminho então assim é muito engraçado que você falou uma coisa mas não é exatamente isso o chinês ele nunca vai falar mal de você usando o seu nome mas ele vai falar assim por exemplo ele vai falar assim olha ele nunca vai virar e falar assim porra aquele Jones era um imbecil um imbecil revisionista fudeu nosso partido esse vagabundo pertence a sarjeta da história não ele vai falar assim houve um período há muito pouco tempo atrás onde faltou sabedoria na condução e essa falta de sabedoria quase nos levou a um erro fatal porém agora demos uma guinada aproveitando a sabedoria que ainda existia naquela condição anterior então assim ele fala mal de você todo mundo sabe que ele está falando mal de você mas ele fala mal de você num sanduíche de elogios sacou? então assim é muito claro de quem que eles estão falando mal e como que eles estão falando mal só que eles não desconstróem a figura cara não existe lavação de roupa suja na rua você entendeu? inclusive tu citou o episódio vai sair um vídeo do meu canal no final desse mês agora sobre o suposto massacre da praça da paz celestial vai sair um vídeo no canal tem vários materiais inéditos em português que estão sendo traduzidos o lodomor da década de 90 isso olha que garrafa de água maravilhosa a gente vai desmistificar aquela fotinha do chinês da frente dos tanques agora deixa eu falar uma coisa o famoso na China isso não aconteceria porque a China é um país sério um detalhe sobre a China ao contrário da maioria dos países do mundo as embaixadas na China são muradas e controladas pela polícia porque quando teve o pseudo massacre da praça vários dos liberais que estavam organizados aquele massacre saíram correndo e pularam muros de todas as embaixadas de Pequim e tiveram milhares e milhares de pessoas que se refugiaram nas embaixadas para pedir asilo político depois que o negócio deu errado e deu para trás o que a China fez? quer pedir asilo político? tranquilo escala esse muro aí de 5 metros e meio então as embaixadas no setor de embaixadas da China elas são todas devidamente muradas e policiadas sim, mas veja só deixa eu engolir aqui estou comendo um brome alimentando de cigarros aqui eu queria entrar em dois temas rapidamente aqui porque calma porque o seu rapidamente é meia hora em relação a questão da democracia operária na China quando você estudou qual é o nível de participação política dos trabalhadores no país existe poder popular na China sim ou não João Carvalho para Rosa Luxemburgo não existiria para mim existe usando o termo que você usou eu acredito na mesma tautologia que acreditam Domênico Lozuto que acreditam a Arrique que acreditam vários outros marxistas que não são filo ocidentalista o partido comunista chinês para mim é o exercício direto do poder popular na China para além disso o fato de haver diversas formas não capitalistas de propriedade diversas relações não capitalistas dentro da economia chinesa como um todo para mim indicam a direção do poder popular na China o fato do povo chinês ter liberdades garantias civis garantias sociais que a maioria dos povos do mundo sonha em ter e não tem e os poucos povos que tem o tem pela exploração desbragada dos povos que não tem indica que para mim existe poder popular na China então para mim um país onde um partido com mais de 100 milhões de pessoas decide os rumos daquele país de forma direta na sua participação é óbvio que tem uma cúpula gente porque a gente não está falando de Luxemburgo se a gente implantar hoje tiver uma revolução socialista no principal de San Marino fica muito fácil ter participação popular direta de cada uma das pessoas que lá moram porque elas são 32 e se conhecem pelo nome agora a partir do momento que eu tenho uma condução de uma sociedade em todos os seus aspectos econômicos de proteção social de cultura de lazer que leva a uma prosperidade moderada de todas de todas essas pessoas para mim isso é um sintoma claro do exercício do poder popular então para mim existe poder popular na China como que ele se manifesta ele se manifesta por meio do estado chinês controlado pelo partido comunista chinês que em última instância é feito dos trabalhadores e trabalhadoras chinesas que tem liberdade inclusive de não serem do partido e de procurarem outras situações dentro dessa sociedade se a gente pensa lá em Rosa e pensa que a liberdade é a liberdade do dissidente você tem liberdade do dissidente mas assim João eu quero insistir um pouco na pergunta então vamos lá vai lá hoje eu sou advogado do diabo e eu sou o defensor o pior que vai terminar hoje com o povo falando assim João Carvalho é o maior maoísta do Brasil daqui a pouco ele está falando que o Brasil é semifeudal eu quero que você me convença que a gente nunca teve esse debate até hoje eu não fiquei convencido com os argumentos que a China continua sendo uma experiência socialista e aí algo no meu espírito tem de ir para esse lado só que eu preciso de argumentos melhores do que o do Lozudo que a minha grande discordância com o Lozudo era a questão da China embora que eu estou começando a rever várias coisas estou começando a concordar mais com ele mas qual é a questão para mim veja tem um livro que é o melhor livro para mim publicado sobre a queda da União Soviética que é o socialismo traído por trás do colapso da União Soviética foi publicado em português em Portugal pelo leitor Avante é de um historiador e um economista norte-americano e ao debater se a União Soviética era ou não um estado operário eles partem da uma premissa argumentativa muito parecida com a sua que é olha a União Soviética tinha pleno emprego saúde, cultura lazer, educação era o povo inclusive um dado que eu não sabia era o povo que mais lia livros no mundo mas publicava livros também cara em 1930 a União Soviética já começou a publicar no mesmo nível da França isso e aí eles saíram vários dados mostrando assim ó nenhum trabalhador no mundo tinha as condições que tinha na União Soviética o próprio Sérgio Lessa que é um desses lucascianos anticomunistas fala que a União Soviética é capitalismo de Estado ele dizia que em termos de comparação de políticas de bem-estar social nenhum Estado Europeu inclusive os nórdicos se compara com o que foi a União Soviética então os autores do livro Socialismo Traído consideram corretamente o Gorbachev um traidor eles partam na premissa de que isso é a prova de que a União Soviética é um Estado operário eu consigo concordar parcialmente com esse argumento mas eu tenho uma dificuldade muito grande que é o seguinte e o aspecto político é da má decisão por quê? recentemente teve o caso da briga da mal chamada guerra comercial o que não é a guerra comercial o que os Estados Unidos exigiu por instância da China é que a China acabe com a planificação e o protagonismo da propriedade pública dos meios de produção então é uma guerra que é muito mais ampla do que guerra por mercados os Estados Unidos querem desmontar o modelo chinês mas vamos lá aí um especialista de Hong Kong escreveu um texto quando ele fala que Xi Jinping estava disposto a assinar o acordo só que a direção mais ampliada do partido comunista chinês o Polite Boro considerava que era um tratado desigual e na China é intolerável assinar tratados desiguais desde a libertação da China do colonialismo do imperialismo e aí na matéria o cara fala que nas empresas estatais e nas empresas de maneira geral os coletivos dos trabalhadores estavam debatendo os tratados dos Estados Unidos com a China consideravam também um tratado desigual e fizeram pressão da base até a cúpula que fez com que o Comitê Central desse uma centralizada no Xi Jinping e no negociador econômico dele que eu esqueci o nome e disse assim ó segura a onda que a gente vai assinar essa porra não e aí essa informação foi meio impactante pra mim porque é o seguinte é impossível hoje no Brasil a gente imaginar os trabalhadores batendo uma questão tão complexa como essa política internacional vamos lá né então se você imaginar trabalhadores numa fábrica os caras podem dizer vamos se reunir aqui o coletivo dos trabalhadores os sindicatos o comitê de fábrica e esse tratado vamos tratar uma merda tá violando sobranhas da China a gente não pode ceder e não sei o que então isso pra mim foi um negócio muito significativo e me despertou ainda mais curiosidade de saber assim dentro do partido da base até a cúpula como é que se que é a participação na base do partido como é que os trabalhadores participam como é que eles influenciam as decisões do comitê central as decisões do camarada Xi Jinping como é que se dá esse processo da base da base até o topo saca é porque eu tive uma professora que estudou na China Cristina Dabá na graduação em história e a minha professora ela se apaixonou pelo confucianismo ela viajou nisso e ela trabalhava com a ideia que pra ela o Estado Chinês era a democracia de todo o povo porque a concepção do Estado Chinês baseada no confucianismo o neoconfucianismo ele parte do pressuposto de sempre buscar a harmonia e o bem-estar reduzindo ao máximo a conflitualidade de tal forma que pra ela todo dirigente chinês é preocupado de maneira geral com o bem-estar do povo e não ouvir as necessidades do povo é considerado quase como um dos maiores absurdos pra um dirigente político da China essa argumentação dela embora eu comecei a estudar um pouco o confucianismo o neoconfucianismo é uma argumentação que me parece um tanto quanto abstrata eu não duvido que os padrões de governabilidade de cultura de consciência asiática sejam muito diferentes e pra gente seja até difícil compreender só que eu gostaria de ser mais palpável do ponto de vista institucional como é que se dá isso a questão é a seguinte olha do pouco que eu sei eu não vou te falar que eu tenho um conhecimento profundo de como que as decisões tramitam institucionalmente dentro do Partido Comunista Chinês eu sei muito superficialmente agora desde o 17º já estavam começando com a ideia de oito grandes rumos oito grandes palavras-chave que o Partido Comunista Chinês deve seguir e isso foi institucionalizado no 19º e basicamente elas são quase a mesma coisa que elas falam harmonia solidariedade integração pluralidade assim quatro delas são basicamente isso então assim de fato as discussões que interessam ao todo elas descem e voltam tá então o que eu consigo te falar é que esse tipo de discussão desce na faculdade desce nas fábricas que são coletivizadas desce ainda nas pequenas empresas as que sobraram das empresas municipais estatais regionais provinciais isso também desce nas próprias administrações das províncias você tem essas reuniões que isso também desce e isso desce pra depois subir como que se dá institucionalmente a quantidade de documento produzido pra que isso aconteça o que eu sei que acontece é que provincialmente você tem trinta e poucas províncias tá então assim provincialmente é muito mais fácil você ter entre aspas trinta e oito documentos pra serem discutidos na cúpula do que se ir na pluralidade da capilarização e você ter cinco mil documentos pra serem discutidos em cúpula então provincialmente cada uma das províncias fala e se manifesta através desses órgãos provinciais e esses gerais das províncias são discutidos cúpularmente depois no político e nos órgãos centrais do partido e pra se chegar nessas discussões das províncias você tem exatamente essa capilaridade que desce que são das escolas das instituições de ensino das instituições econômicas plurais das comunidades gestoras regionais que vão levar essas macro decisões pra cima tá quem participa disso não é necessariamente só quem é filiado ao partido e é nessa hora que eu acho que você tem um sintoma ainda maior da possibilidade de um poder popular porque quem vai poder votar essas decisões vão ser as pessoas do partido mas dentro da discussão qualquer uma pessoa pode chegar dar o seu input e pedir pra que aquilo seja votado e pedir que aquilo seja discutido então essas reuniões são abertas as reuniões vão gerar um documento e uma formulação que isso vai ir subindo nas estruturas é óbvio que nesse telefone sem fio você vai ter deturpações enormes daquilo que foi discutido sei lá você pega perde três gargantas no centro da China na região de baixa densidade populacional essas províncias assim no centro chinês que às vezes você passa mil quilômetros pra achar duas famílias ali no meio que tem uma baixa densidade populacional é óbvio que o que foi discutido ali por 32 pessoas até chegar na província como um todo que tem 30 milhões de habitantes esse telefone sem fio aí vai ter deturpações ao longo do caminho e é óbvio que as pessoas que tem um poder político maior dentro do partido vão influenciar nessas votações quando isso sobe agora você tem pelo menos 38 instâncias regionais pra serem ouvidas e essas instâncias pra baixo tem seus vários outros a sua várias outra capilaridade então partindo do pressuposto ainda que nessas discussões iniciais as discussões que vão ser entre asso de chão de fábrica de chão de escola de prefeituras regionais de subdistritos de administração você tem uma abertura total completa e restrita da discussão dá uma impressão ao menos que isso vai seguir com uma participação popular indireta porém mais direta do que a gente tem nas nossas supostas democracias burguesas onde muitas vezes a participação popular se encerra na hora que você aperta dois números e aperta a tecla verde então assim me aparenta que este essa forma de capilaridade permite que haja a revisão desses rumos pra além disso você tem uma questão que é histórica é uma questão que é cultural nós estamos falando de um povo que como império entre aspas a China como única China aquele único país naquele único lugar mudando a sua geografia muito mas mantendo-se o povo Han e as suas outras minorias estão ali há 3.500 anos e tem toda uma carga histórica que vem da consciência que esse povo tem que é repassada a cada geração do que aconteceu com ele é muito diferente de nós que nunca lidamos com o nosso colonialismo com a nossa colonialidade com a nossa descolonialização que sequer aconteceu na maioria das vezes e que muitas vezes a gente ainda tem uma visão quase da mitologia incaica que o salvador vai vir do mar montado num animal que aqui não existe e que a gente vê como qualquer coisa de vindo de fora essa mentalidade subalterna e vira lata qualquer coisa que veio de fora é bom sem questionar o que como por que nós estamos falando de um povo que muitas vezes ao longo da sua história optou mesmo tendo a capacidade de se expandir por se fechar então nós estamos falando de um povo que tem uma outra consciência em relação a sua temporalidade e as suas vicissitudes que passou por processos muitas vezes infinitamente mais cruéis que os nossos e muito mais próximos que os nossos a grande dizimação a grande mortandade que nós da América do Sul passamos com o ataque dos europeus ela está muito mais afastada no tempo do que está para os chineses século XIX foi ontem então eles têm essa percepção também que é uma percepção e outra coisa você tem uma consciência dessa percepção que é trabalhada por todo um sistema educacional massivo e um sistema educacional que funciona nós estamos falando de um país onde a educação funciona de fato as pessoas tenham acesso a escolaridade bastante bom e um sistema educacional bastante completo e complexo às vezes muito mais complexo que o nosso eu acho que o exemplo que eu dei de como funciona a faculdade de línguas na China é muito demonstrativo de como que esse tipo de discussão pode acontecer você falou da surpresa que você teve em imaginar alguém num chão de fábrica discutindo um tratado internacional quando você pensa que o cara que vai estudar uma língua está estudando a economia a cultura a história de quem fala aquela língua e não está aprendendo a se simplesmente isso na minha língua é aquilo na língua dele o processo de aprendizagem é um processo muito diferente muito mais complexo muito mais profundo que o nosso tá? Então assim esses vários indicativos para mim são indicativos da possibilidade inclusive o indicativo da possibilidade de não se participar e de se participar sem necessariamente ser do partido mesmo que num nível muito mais baixo Ô João só uma dúvida estão falando aqui no chat que a educação da China não é pública negativa de qualidade eu sei que na China até pouco tempo atrás no país das universidades se pagava mensalidades embora públicas só que eu li há alguns meses uma matéria que o Partido Comunista tá com um problema de baixar cada vez mais do preço das universidades e torná-las gratuitas várias delas tu tem informações sobre isso? Tenho boa parte das universidades não são de fato graduadas a esmagadora maioria não são mas o quanto que elas custam em relação ao que essas pessoas têm hoje em dia de capacidade de compra torna o preço dessas faculdades muito diferenciado do que são os preços da faculdade para a gente e o que essas faculdades oferecem como um todo são bem diferentes do que as nossas faculdades oferecem quando eu dei o exemplo da faculdade lá em Pequim para onde os meninos vão eles pagam sim para estudar lá mas são taxas que também estão pensando que essas pessoas têm moradia têm alimentação não alimentação total o dia inteiro sem parar um segundo mas elas têm parte desta pensão digamos assim coberta de alimentação eles têm pelo menos duas refeições que eles podem fazer na faculdade tá mais a moradia e os materiais apesar de que é óbvio que não se contempla tudo essa ideia da universalização do ensino de transformar o ensino um ensino gratuito me parece pelo que eu li dos documentos do partido que é a parte a ser implantada no que eles chamam de modernização para a transição socialista tá então a ideia é que nos próximos 20 anos se torne esse sistema totalmente público e gratuito tá agora a questão das escolas pelo que eu sei as escolas iniciais não a faculdade elas são sim em elas são praticamente gratuitas as que não são de todo gratuito o que se cobra dela é exatamente a parte de alimentação e manutenção da própria escola que seria um custo irrisório comparado com uma escola particular qualquer tanto que a educação particular estrangeira ou a educação particular ocidentalizada na China é caríssima o cidadão chinês não a usa e sequer parte dos cidadãos estrangeiros usam muitos dos cidadãos estrangeiros que vivem na China acabam por matricular os seus filhos nesse sistema no próprio sistema educacional chinês os que se mudam de forma mais permanente não os que estão transicionando João veja só a gente já está com mais ou menos duas horas e dez minutos de live e aí eu quero fazer uma pergunta quero que me responda no máximo dez minutos para a gente abrir para as perguntas da galera pode ser? pode vamos lá China imperialista sim ou não especialmente com África e América Latina cara ainda não mas tem algumas coisas que são indicativas de que talvez se torne vou te falar porque a China acabou de abrir uma base militar gigantesca no chifre de África que é a primeira de muitas que virão diz o partido que isso faz parte também de uma internacionalização militar da China até para se contrabalancear ao hegemum que seria os Estados Unidos com suas milhares de base pelo mundo inteiro agora daí para isso degringolar para alguma outra coisa vai um segundo né e a verdade é que eu como eu falei há muito tempo atrás a solidariedade internacionalista chinesa em milhões de vezes falhou miseravelmente a postura da China por exemplo em órgãos multilaterais onde ela teria poder de veto para fazer mais coisa do que ela faz é lacunar para se dizer o mínimo para ser muito gentil então a verdade é que a China está muito mais preocupada com o seu próprio umbigo do que ela está preocupada em fazer o que ela está fazendo para o seu povo para o restante dos povos então assim se eu vejo na China para os chineses para a China uma capacidade gigantesca de transicionar para o socialismo eu não posso dizer que a China é muito mais focada numa transição nacionalista do que numa transição internacionalista agora a questão é o seguinte a China ainda é um país secundário neste plano a China não tem hoje capacidade de bater de frente e peitar os Estados Unidos como a União Soviética foi forçada a fazê-lo não existe a pretensão da China da China ser o exemplo de uma ordem de uma volta entre aspas a uma guerra fria bipolar se a China vai mudar essa sua percepção uma vez alcançada a sua transição para uma sociedade socialista e bela em 2050 veremos nas cenas dos próximos capítulos hoje em dia para mim nada indica que essa seja o rumo tomado pelo Partido Comunista Chinês então assim a solidariedade internacionalista da China não é o forte da China em compensação mesmo quando ela trabalha em acordos comerciais de uma forma bem centro-periferia ela ainda assim trabalha de uma forma extremamente diferenciada do que as nações do capitalismo central trabalham em transferência de tecnologia em como que o desenvolvimento é feito de forma colaborativa o acesso que é dado as condições de empréstimo o que é exigido o que não é exigido qual que é a taxação que é feita sobre isso tudo isso é feito de uma forma extremamente mais salutar do que face o resto dos países tanto que a China conseguiu crescer infinitamente a sua presença na África por isso inclusive se a gente pensar de uma forma muito pragmática o governo africano que é oferecido a possibilidade de transacionar com a China com os Estados Unidos ou com a França vai escolher a China todas as vezes João outro dia desse saiu uma pesquisa da professora da Universidade de John Hopkins e ela analisou mil empréstimos chineses na África e a conclusão dela é que nenhum desses empréstimos estava baseado em tratados desiguais ou em imposição de pacotes de política macroeconômica a China não exige reforma da previdência não existe consenso de Pequim como existe consenso de Washington a China não é o FMI mais do que isso a China tem uma possibilidade cambial e econômica que esses outros países não tem por não ter sua moeda necessariamente atrelada ao dólar então o fato da China ter as maiores reservas de dólar e ainda assim o renminbi o yuan não ser atrelado indexado ao dólar para sua paridade cambial necessária permite que a China faça isso para além disso China, Rússia e Turquia estão fazendo um ataque violentíssimo às reservas globais de ouro para tentar uma outra desindexação monetária para frente que eu vejo como uma tentativa clara e manifesta de em algum tempo tentar quebrar a economia norte-americana por dentro que os Estados Unidos não vão conseguir se manter como fiel de uma balança mundial numa ordem hegemônica então isso você vê como uma parte de uma guerra financeira agora é que nem eu te falei os tratados não são desiguais as formas que são escolhidas não são as coisas ainda assim é uma relação de centro e periferia sim então a gente não pode viver um sonho viver um idilio da imaginação criar uma fantasmagoria de que a China está vindo para espalhar o internacionalismo não a China está focada em resolver primeiro a China e isso sempre foi muito claro no desenvolvimento chinês em todo seu tempo mais do que isso quando a China se apercebeu de problemas que poderiam prejudicar a própria China a China agiu de forma patentemente entre aspas imperialista questões fronteiriças com Nepal Butão Índia Vietnã a China foi extremamente pragmática para usar um termo de relações internacionais e o termo pragmático é um jeito muito bonito de falar calhorda botou o pau na mesa mesmo e falou foda-se eu sou muito maior ainda assim dado do desenvolvimento tecnológico atual da China dado as condições da economia chinesa tá pra ter um país que vá olhar as ofertas de tratados comerciais as ofertas econômicas que são feitas pelos chineses e pelas nações do capitale central que escolha as ações do capitale central que não seja por um motivo político tanto que a China tá usando isso a seu favor pra criar uma base pra suas indústrias que é a mesma coisa que o Brasil fez em cooperação sul-sul né então assim a gente também não é tipo assim ah a China é mauzona e a China está fazendo isso dentro da comunidade dos países de língua portuguesa o que o Brasil faz também em cooperação sul-sul com Angola com Cabo Verde com Moçambique quando ele entra com suas empresas cria seu parque industrial lá dentro é a mesma coisa entendi hum Joãozito vamos dar um tempo aqui pra gente ver se rolar umas perguntas legais pelo que eu tô vendo a galera passou um tempo todo debater no fundo da capitalista imbecil que entrou aqui toda vez que eu falo na live galera deixa essa galera falar merda aí foda-se presta atenção no conteúdo da live mas enfim vamos dar uns dois, três minutinhos aqui pra ver se rola as perguntas legais pra tu responder e aí já tem um bagulho de campo de concentração pro Igure que é que enfim que é um negócio que deixa eu não tenho consciência de acreditar nisso mas enfim já já tu comenta sobre isso a população é linda queria que eu voltar cara deixa eu comentar sobre a questão dos campos de concentração Igures que é bem interessante os Uigures são a sexta maior etnia das 56 etnias oficiais da China os Uigures se eu não me engano são 8 milhões e 500 mil alguma coisa assim tá dentro da China eles ficam numa província que é a província mais a oeste da China lá em cima no canto inclusive linguisticamente os Uigures eles são a única foi na província Uigura onde se falou tocário que era a única língua indo-europeia da China então os Uigures eles são povos de origem indo-europeia dentro da China eles são um povo que cuja origem dele tá muito mais próxima à origem dos povos índios da índia da raio de cima do Ganges do que propriamente da colonização dos povos chinês o que acontece é que é uma província que é uma província de um extremo chinês é uma província que sempre teve um desenvolvimento muito baixo e que é uma província que vem recebendo investimento estatal constante principalmente nos últimos 30 anos e vem crescendo muito apesar desses pesares existem algumas questões regionais e étnicas aonde apesar dos uigures serem a maioria local eles não são a maioria em relação aos hãs e isso gera conflitos étnicos entre os hãs a maioria boa parte dos hãs até por serem a maioria a maioria do partido é também a maioria hã e isso gera alguns conflitos com a região uigur agora falar de campo de concentração massivo nas regiões uigures cara é tão real quanto as pessoas poderem ter um único corte de cabelo na Coreia do Norte sim sabe isso é uma fantasmagoria da imaginação isso é uma coisa completamente absurda porque assim cara a Coreia do Norte ainda é uma nação pequena mais difícil de perscrutar e mais fechada a China não a China não e a região uigura é uma região fronteriça com vários outros países todos eles bastante ocidentalizados então assim a ideia que existe um campo de concentração com milhões de pessoas é fora de fato às vezes tem uma coisa que na sua cidade não deve ter porque na minha também não tem não só tem um país comunista chama prisão no ocidente isso não existe não tem sistema prisional não tem gente que é preso isso só acontece nos países que são perigosamente vermelhos tá então assim o que eu sei que já aconteceu é de ter brigas entre gente que era do partido da administração regional com a administração geral por questão de investimentos do crescimento da região da província e também de denúncias de recebimento de dinheiro de fontes ocidentais pra que se mudasse algumas áreas de investimento na área e tal e o crime de colarim branco ele é um crime que é tratado de uma forma com zero condescendência na China esse expurgo se dá na China contra literalmente qualquer um que o cometa e seja cometendo independente da altura que essa pessoa esteja no partido ou na administração pública ou o empresário do ramo privado também sofrerá da exata mesma forma agora campo de concentração e burca é é uma fantasmagoria da imaginação rapidão alguns comentários que eu vou fazer alguém perguntou sobre a população cancelária da China a população cancelária da China não é grande desculpa-se a gente pode ver o número se não me engano transitante 900 mil e um milhão mas se você considera que a China tem um bilhão e duzentos e tantos milhões de habitantes a população carcerária não é grande cara a maior população carcerária relativa do planeta é os Estados Unidos então João hoje eu estava lendo uma notícia sobre a eleição geral na Índia é incrível como os comunistas tiveram 35 milhões de votos e foi o resultado desde a independência então assim a dimensão desses países às vezes tem dificuldade de captar isso 35 milhões de votos se um barrigo comunista tiver se isso no Brasil é a revolução na boca na Índia os caras estão fudidos fazendo e mesmo em proporção vitória pequena mesmo em proporção reparem eu não sou muito bom de condenar mas vamos dizer vamos arrancar o número de pessoas da China para um bilhão de pessoas um bilhão da população de um milhão é o que? 0,1% pronto então assim vamos lá não é uma população carcerária grande pode ser grande comparado com um milhão em um bilhão seria uma pessoa presa a cada mil pessoas pronto então assim não é nem isso porque seria uma pessoa presa na verdade é menos de uma pessoa presa a cada mil e trezentas pessoas pronto então vamos lá no geral as perguntas que chegaram aqui perguntas pertentes elas são porque teve um que perguntou até sobre o que eu acho da questão pura eu achei muito engraçado tipo assim se eu só fazer um comentário os Estados Unidos tem 330 milhões de pessoas e tem quase 5% de população carcerária isso dá tipo 16 milhões de pessoas a população carcerária dos Estados Unidos é 16 vezes maior do que a população carcerária chinesa e a população dos Estados Unidos é 5 vezes menor exatamente João de maneira geral as perguntas diversam sobre a nova roda da seda e o conflito entre China e Estados Unidos então se fosse possível faz um remate entre a questão do papel da nova roda da seda e essa diplomacia de maior intensidade comandada pelo Xi Jinping e o conflito dos Estados Unidos e China agora tenta fazer isso em 10 minutos cara então agora eu acho que eu estou ajudando o pessoal de RI a estudar para concurso já virou já virou festa já cara então a nova rota da seda o One Belt One Road e as iniciativas chinesas que a China vem capitaneando principalmente na Ásia e no Pacífico fazem parte dessa ideia chinesa de cada vez mais competir internacionalmente pelo pelo comércio diretamente com os Estados Unidos cara é muito irônico a gente pensar que na década de 50 Mao falou que dentro de 14 planos quinquenais se tudo der certo a China seria a terceira maior economia do mundo pela potencialidade que ela tinha errou porque foram 12 e foi a segunda então assim existe todo um planejamento baseado no potencial que primeiramente é o potencial populacional gigantesco da China e que é um potencial populacional gigantesco da região a gente tem que pensar que a China tem 1,3 bilhão mas ali do lado Índia Paquistão e Bangladesh cada um tem 1 bilhão também então nós estamos falando da região muito entre aspas pequena uma região muito próxima dentro do globo que tem mais da metade da população mundial a ideia da China é criar um hub de conectividade que ligue o mundo inteiro para exatamente poder esvaziar e transferir a produção chinesa que vem crescendo exponencialmente a gente tem que pensar que a China qual foi a solução chinesa para escapar da crise macroeconômica do capitalismo em 2008 foi adiantar boa parte dos seus planos de construção de expansão da sua indústria interna para a balança exterior para poder catapultar sua economia através do comércio exterior isso fez com que a China em 5 anos gastasse a mesma quantidade de cimento que o ocidente gastou em 150 além disso a China vem escoando a sua produção para o mundo inteiro o que ajuda ela a manter os seus projetos que são cada vez mais gargantuando de aumento da sua infraestrutura interna projetos esses que pressupõem exatamente o escoamento dessa produção então nesse escoamento de produção uma das coisas mais importantes que você tem é a logística desse escoamento a ideia do Unbelda Road da nova rota da seda é exatamente possibilitar o escoamento dessa produção é possibilitar o ramo de logística isso vem atrelado por exemplo as novas cadeias que vão vir da tecnologia 5G e a revolução da containerização foi a maior revolução logística que a gente teve no século XX vai ser a revolução das cadeias integradas de 5G a maior revolução provavelmente que a gente vai ter de logística ao menos nos primeiros dois quartos do século XXI então a intenção chinesa em fazer isso é criar todo um trabalho hoje de hub de escoamento para que tanto as coisas que a China precisa que saiam da China cheguem até o caso de forma mais profícua e rápida possível como as que precisam que chegar até a China cheguem até a China dessa forma mais profícua essa é a nova rota da seda é basicamente fazer o contrário que Marco Polo fez então a ideia é tipo assim se Marco Polo foi até a China e levou as coisas de volta a China quer ir até o mundo e deixar as coisas dela e depois trazer de volta o que que isso acontece acontece que a China vem investindo pesadamente nesses acordos sejam eles bilaterais sejam eles multilaterais em obras principalmente de logística de transporte descoamento energético enfim coisas que possibilitem a maior celeridade rapidez e proficuidade desse processo isso por sua vez cria por exemplo para a potência hegemônica nos Estados Unidos uma preocupação estratégica gigantesca aonde você tinha o controle logístico muitas vezes atrelado às suas indústrias às suas tecnologias migrando para outras indústrias e outras bases tecnológicas o que por sua vez diminui os custos tira algumas barreiras alfandegárias e permite com que haja uma competição do produto chinês que já é mais barato por várias questões de uma forma ainda maior para os Estados contra a economia norte-americana se apercebendo disso os Estados Unidos deflagraram uma guerra comercial com a China de uma forma que eu vou ser sincero e aí a gente está sendo totalmente real política eu não estou falando nada do que eu penso de ideologia de nada eu estou falando assim sendo muito prático os Estados Unidos fizeram de uma forma burra os Estados Unidos tinham a potencialidade de fazer isso de uma forma diferente só que porém se não não obstante tem uma pequena coisa chamada capitalismo que não permite às vezes se aperceber que no longo prazo seu lucro será maior se o seu lucro for ligeiramente menor no curto prazo isso é muito difícil para um sistema cara a gente tem que pensar tipo assim um sistema que num ano lucra 100 bilhões se no outro ano lucrar 99 bilhões esse sistema não lucrou ele teve uma queda de 1% para que alguém inserido na corrente desse sistema consiga pensar que se eu lucrar 80 daqui a 15 anos eu vou lucrar 150 é uma impossibilidade isso fez com que haja deflagração dessa guerra comercial com os Estados Unidos onde os Estados Unidos estão investindo pesadamente naquilo que todo país capitalista faz as empresas dos países capitalistas são as joias das coroas capitalistas igual na Inglaterra se falava assim as joias da coroa do Reino Unido as joias da coroa dos Estados Unidos são as empresas norte-americanas o governo norte-americano sempre tratou as suas empresas e a sua economia como a sua ponta de lança de guerra isso não é de hoje isso é desde Keynes antes disso também fazia de uma forma muito diferente do que porque ainda estava numa questão mais do expansionismo interno se a gente vai pensar o que foi o monopolismo dentro dos Estados Unidos e como que as agências de regulação são criadas nos Estados Unidos para se transformarem num grande balcão de negócios da burguesia monopolista norte-americana no segundo e no terceiro quartel do século XIX a gente já percebe facilmente de como que existe um protecionismo como que o liberalismo ele funciona da porta da casa para fora da porta da casa para dentro nunca houve nem jamais haverá um liberalismo que suplante a necessidade da nação e do império então isso leva a essa grande guerra comercial que está acontecendo entre a China e os Estados Unidos a verdade é que se a gente for pensar se a gente pegar um gráfico bonitinho de como que as economias vêm crescendo ao longo do século XX é uma questão inexorável é uma questão de tempo a economia chinesa suplantar passar a economia norte-americana e provavelmente não será pega de novo tão cedo e não sabemos por quem porque eu não sou futurologista eu sou historiador agora o fato de uma economia se tornar a economia mais pujante não faz com que aquele país deixe de ser o país hegemônico de um sistema é só a gente lembrar o tempo que durou a Inglaterra como poder hegemônico do sistema mundial mesmo com a economia norte-americana já tendo suplantado a economia inglesa em muitos e há várias décadas então inexoravelmente ainda existe um poder gigantesco não só econômico mas também simbólico por parte da economia norte-americana para tentar barrar os esforços chineses e é isso que a economia americana está fazendo para uma necessidade de sobrevivência a verdade é que a gente já viu o auge do império americano e a gente está começando a ver o seu declínio então assim essa Roma não durará para sempre assim como nenhuma Roma jamais durou para sempre muito foda para quem está pedindo bibliografia no vídeo do meu canal sobre a China tem muita bibliografia lá eu deixei linkado o site do LabChina que é um laboratório de estudos sobre a China que tem material em português em inglês a público que vocês imaginarem sobre a China e debate várias coisas o LabChina tem linhas de pesquisa específicas sobre construção do estado de bem-estar social na China sobre política exterior chinesa estatais de desenvolvimento chinesa enfim tem muita coisa então vão lá no vídeo do meu canal história sobre desenvolvimento chinês aliás mitos e verdades sobre desenvolvimento chinês já estou com sono já e aí tem muita bibliografia se João quiser me mandar uma bibliografia para amanhã eu linkar aqui na descrição desse vídeo eu posso mandar também agradeço a todo mundo que acompanhou até agora essa live de mais de duas horas e meia evidentemente que não dá para debater tudo sobre a China várias perguntas sobre questão LGBT participação das mulheres do Partido Comunista Chinês sobre o Tibete e por aí vai mas assim impossível debater tudo sobre a China e assim duas horas e meia é pouco duas horas e meia é pouco em breve vai estar vindo aqui para o canal também o Rafael Moura que é um pesquisador está terminando um doutorado o tema de pesquisa dele é a política do desenvolvimento chinesa a parte do perigo de reformas e abertura e aí a gente vai fazer uma live mais focada na política econômica chinesa que vai debater esse período de dengue para cá o Rafael Moura que também vai lançar um livro semestre que vem pela Baioneta Editora e que eu vou escrever ou pré-fácil ou pós-fácil a gente está vendo isso aí e aí vou estar no Rio de Janeiro no lançamento não do Moura não Rafael Moura é o Moura o He-Man ele é o He-Man é isso o He-Man está lançando um livro sobre a China e aí a gente vai continuar esse debate para quem perguntou o vídeo sobre a Coreia Popular sai no mês que vem eu já falei isso várias vezes no Instagram no Twitter mas a programação é o vídeo sobre a Coreia Popular sai no mês que vem o vídeo sobre socialismo africano sai em agosto e o vídeo sobre o Vietnã sai em setembro e aí quando sair o vídeo sobre o Vietnã eu vou chamar o João de novo para debater aqui porque o João entende muito do Vietnã posso te chamar inclusive sobre a Coreia do Norte porque o João também sabe o João sabe muito sobre socialismo asiático é o maior especialista vivo no Brasil é o João não, cara tem é o João é o João que sabe muito eu sou um curioso sobre isso eu estou começando a estudar agora e aí agradecer o João Carvalho por esse debate incrível contem não estou convencido João que a China é uma experiência socialista mas fiquei mais próximo cara eu vou ser muito sincero com você eu acho que o tempo nos dirá agora até o presente momento as coisas que foram programadas ao longo do tempo com seus erros e seus acertos vem saindo então eu não duvido da capacidade de organização do povo chinês para chegar nos seus objetivos agora lembrando que é uma experiência socialista chinesa que eles mesmos falam e eu concordo com eles que é sui generis e específica a questão chinesa com seus erros e seus acertos para aí estou voltando enfim voltei então é isso lembrando lembrando que final do mês que vem começa o pré-lançamento do 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 primeiro livro da coleção quebrando as correntes sobre a revolução africana e é isso valeu todo mundo não esqueçam de divulgar o canal chama para curtir para compartilhar beijos estamos juntos e boa noite tchau João muito obrigado mais uma vez meu camarada obrigado pelo mundo obrigado eu pela presença pelo convite sempre que precisar estamos aí só vou te corrigir que eu também sou um mero curioso cara é um assunto que é difícil para a gente estudar também até por uma questão de fonte de línguas né cara então assim a gente tem as dificuldades que vão aí ficando perdidas na tradução mas a gente tenta se aproximar na medida do possível simbora vamos lá fechou tchau tchau abração tchau tchau tchau